. Declaro aberta a presente reunião, em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, duas boas-vindas ao excelentíssimo embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, que, pronto e gentilmente, aceitou o convite para participar deste importante debate. Trata-se da primeira audiência pública do novo ministro das Relações Exteriores no Congresso Nacional, o que demonstra, sem dúvida alguma, o respeito que ele tem por esta Casa, em especial por esta importante comissão. Saúdo também a comitiva que acompanha o ministro, composta do embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Comunicação e Cultura, conselheiro Luiz Eduardo Fonseca de Carvalho Gonçalves, assessor especial de gestão estratégica do Ministério das Relações Exteriores e procurador de Justiça do Distrito Federal, Eduardo Albuquerque. Cumprimento de forma especial as senhoras deputadas e senhores deputados que participam desta reunião, seja remotamente, seja presencialmente. E informo ao nosso ilustre convidado que temos aqui uma presença recorde de parlamentares, praticamente a totalidade dos membros desta comissão. Essa reunião decorre da aprovação, na reunião deliberativa do dia 31 de março, do requerimento número 17 de 2021 de minha autoria, e tem por objetivo debater as prioridades da política externa brasileira no ano de 2021. Como não poderia deixar de ser, considerando a crise sanitária que castiga o país, também serão abordados temas relacionados ao enfrentamento da emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19. Cabe aqui registrar, senhor ministro, que muito nos animou o discurso inaugural de vossa excelência como chanceler, oportunidade que numerou as três prioridades de sua gestão, vacinas, clima e economia. Esteja certo que temos uma grande concordância em relação a essas pautas. Eu darei à vossa excelência o tempo necessário para a sua exposição inicial. Já temos aqui uma lista, uma longa lista de parlamentares inscritos. Ao final, eu direi como funcionarão essas inquisições, como funcionarão esses questionamentos à vossa excelência. E informo apenas, antes de passar a palavra ao ilustre ministro, que as inscrições para o debate serão encerradas impreterivelmente ao término da exposição. O ministro terá um prazo de até 40 minutos para trazer aqui as informações que julgar necessárias e relevantes. Portanto, aqui em analogia que prevê o artigo 171 do Regimento Interno, ao final da fala do ministro, nós não aceitaremos mais inscrições. Eu lembro que essa reunião terminará impreterivelmente às 13 horas, em razão, inclusive, de compromisso com as resoluções internas dessa Casa e para necessidade, inclusive, da liberação deste plenário. Portanto, a reunião que se iniciou às 10 horas terá duração de três horas. O tempo previsto para cada inscrito interpelar o nosso convidado será de três minutos, em conformidade também com o estabelecido no parágrafo 1º do Regimento 222, do artigo 222 do Regimento Interno desta Casa. Após cada bloco composto por cinco deputados, será dada a palavra, se o ministro assim concordar, a sua excelência, para que possa, sistematizando os questionamentos feitos, apresentar uma resposta um pouco mais global. O tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrições, prática que eu já tenho adotado nesta comissão, em respeito aos seus ilustres membros não líderes. Os vice-líderes que forem fazer uso do tempo de liderança deverão apresentar a assessoria da comissão, por meio do e-mail SDR, com antecedência necessária à delegação do líder para fazê-lo. Será possível, por fim, a permuta entre os inscritos, desde que ambos estejam de acordo. O deputado que não estiver presente no momento em que seu nome for chamado, passará a figurar no final da lista. Portanto, eu passo com muita alegria a palavra ao nosso ilustre ministro das Relações Exteriores para sua apresentação inicial e reitero que é uma honra poder recebê-lo aqui, ministro Carlos França. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui, na pessoa do presidente Aécio Neves, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, a oportunidade desta sessão. É um prazer e é uma honra estar aqui. Cumprimento também o deputado Coronel Armando, segundo vice-presidente da Credem, e em nome dele também, todas as senhoras e senhores parlamentares. Em meu pronunciamento de posse, falei em diálogo. De fato, não se concebe nem se executa uma política externa sem diálogo. Diálogo para fora do país, como é próprio da diplomacia, mas também diálogo para dentro do país, como é próprio da democracia. Nesse esforço de diálogo para dentro, o Congresso Nacional é certamente um interlocutor fundamental. É fundamental pelo que representa os interesses da sociedade brasileira em sua ampla diversidade. É fundamental pela experiência que acumula e pelos aportes que pode oferecer a ação do Ministério das Relações Exteriores. Portanto, se compareço a esta sessão para falar, venho aqui também para ouvir. Os desafios do momento são grandes demais para que qualquer um de nós pretenda ter o monopólio das soluções. Nunca é assim, menos ainda em tempo de urgências tão agudas. As nossas urgências já estão mapeadas. A urgência da pandemia, a urgência da economia e a urgência do desenvolvimento sustentável. Ao assumir o Itamaraty, conversei sobre cada uma delas com o presidente Jair Bolsonaro e tenho dele a orientação clara de enfrentá-las. Uma primeira observação singela é que não será fácil. Os parlamentares aqui presentes sabem disto melhor do que eu, mas digo até para os que nos assistem em diferentes cantos do Brasil. Não há passes de mágica. O que há, sim, de minha parte, é uma disposição total para trabalhar e para acertar. Uma disposição total para decompor os problemas nas suas múltiplas variáveis e para atacá-las com método e paciência, uma a uma. Digo de minha parte, mas posso, e devo dizer também, da parte do conjunto dos funcionários do Itamaraty, cujo sentido de missão e de serviço ao nosso país pude uma vez mais confirmar nestes primeiros dias de minha gestão. Senhoras deputadas e senhores deputados, conscientes da dimensão dos desafios, minha equipe e eu estamos desde a primeira hora inteiramente mobilizados. Em menos de um mês, acho que dei mais telefonemas do que em outras condições teria dado em um ano. Foram conversas com outros chanceleres da região e de fora dela. Foram conversas com colegas da Esplanada. Foram, na verdade têm sido e continuarão a ser, conversas com interlocutores os mais variados, no Brasil e no exterior, na tentativa de erguer pontes que nos ajudem a cuidar das nossas urgências. Começo pela questão da saúde pública, a emergência sanitária. Nossas missões no exterior vêm empenhadas em obter acesso a vacinas e a outros medicamentos para combate à Covid-19. Por iniciativa própria ou por chamamento do Ministério da Saúde, tem feito o melhor para identificar possibilidades e oportunidades. Mais recentemente, a busca por suprimentos para o chamado kit intubação tem sido uma das prioridades. Seja para obter doações, quando é o caso, seja para levantar oferta disponível para compra, nossas embaixadas, consulados e outras representações não têm poupado esforços. Em Washington, já cuidamos de viabilizar aquisições por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. É claro que é preciso que as informações que recolhemos mundo afora não se percam. Cumpre processá-las e organizá-las adequadamente. Cumpre unir as pontas no Brasil entre os atores relevantes, em particular o Ministério da Saúde. Para isso, para melhor sistematizar esse decisivo exercício de coordenação, criamos o Grupo de Trabalho da Diplomacia da Saúde, que já está em pleno funcionamento. Como tem de ser, estou pessoalmente engajado na nossa diplomacia da saúde. Um dos primeiros contatos que mantive como ministro foi com minha colega espanhola, Arantia Gonçalves, que visitará o Brasil agora, no dia 7 de maio. Como tem de ser, pudemos anunciar em seguida que a Espanha havia doado ao Brasil medicamentos para intubação, que chegaram ao Brasil ontem, terça-feira, dia 27. Também nos foi possível conseguir de Portugal doação de medicamentos anestésicos para procedimentos de intubação. A China é, ninguém ignora, outro parceiro-chave nesta matéria. Em conversa telefônica com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, fiz dois pedidos. Que apoiasse a aquisição pelo Brasil de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharm, para entrega ainda neste segundo trimestre deste ano, e que nos auxiliasse no fornecimento de IFAs, com vistas à produção no Brasil de um total de 60 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Nosso diálogo foi muito positivo. O ministro Wang comprometeu-se a fazer todo o possível para cooperar. Reservará e fornecerá ao Brasil, o quanto antes, cota maior de IFAs para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. Ressaltou na ocasião que abril seria mês crítico na China, e que precisam acelerar a vacinação interna. Mas afiançou que em maio e junho haverá grande aumento da produção de IFAs naquele país. Monitoraremos a situação. Nossa Embaixada em Pequim acompanha praticamente em tempo real cada processo de autorização e de exportação do insumo farmacêutico ativo IFA. Desde fevereiro, a Fiocruz recebeu insumos suficientes para a produção de cerca de 38 milhões de doses, o que garante entrega de doses pela Fundação até o início de junho. Temos atuado igualmente junto à Índia. Buscamos a liberação dos 8 milhões de doses pendentes, dentre as 12 milhões de doses que adquirimos, da vacina Oxford-AstraZeneca produzidas pelo Instituto Serum. A crise sanitária na Índia, como temos acompanhado, vem se agravando. Mas pelos canais adequados, estamos agindo para que autorizem exportações para o Brasil. Nosso trabalho junto ao governo norte-americano tem sido permanente e incansável, com o objetivo de conseguir para o Brasil a contribuição possível, por parte de Washington, de insumos médicos e vacinas, em particular do montante de doses que o governo norte-americano mostra-se disposto a compartilhar com outros países ao longo dos próximos meses. Estamos em contato com uma unidade recém-criada no Departamento de Estado norte-americano, dedicada à alocação das vacinas para parceiros internacionais dos Estados Unidos, e temos trabalhado para que o Brasil possa dispor do aporte disponível à medida que evolui a parcela já imunizada da população norte-americana. Com Israel, desde o início de abril, temos promovido videoconferências para fazer avançar a cooperação em matéria de vacinas e outros medicamentos. O diálogo com Israel inclui ainda telemedicina, terapias avançadas e saúde digital. Também temos trabalhado com a Rússia. Acompanhei o telefonema do presidente Bolsonaro com o presidente Putin no dia 6 de abril, mesmo dia em que tomei posse, à frente do Ministério das Relações Exteriores. Trataram de diferentes temas, inclusive da aquisição pelo Brasil e da produção em nosso país, da vacina Sputnik V. Esperamos que as questões pendentes para aprovação da vacina possam ser oportunamente solucionadas de modo satisfatório para a Anvisa, de modo a podermos eventualmente contar, no médio prazo, com o aporte de mais uma vacina em nosso esforço nacional de imunização e superação da pandemia. São regulares, aliás, as tratativas da Anvisa com fabricantes no exterior, bem como as missões de inspeção a outros países para agilizar a aprovação de vacinas e outros medicamentos. O Itamaraty tem prestado à Anvisa e continuará a prestar todo o apoio necessário. Sr. Presidente Aécio Neves, diante da pandemia de Covid-19, o Brasil tem também participado de movimentos multilaterais em favor do acesso a vacinas e tratamentos seguros, eficazes e de alta qualidade. Nosso país está associado a iniciativas como o ACT Accelerator, o Solidarity Call to Action e o COVAX Facility, mecanismos que têm o objetivo de garantir ao maior número possível de países, acesso amplo e equitativo a vacinas, medicamentos, insumos médicos e hospitalares necessários para o controle e derrota da pandemia. A adesão à COVAX Facility garantirá ao Brasil 42,5 milhões de doses. Estamos falando de cobertura para 10% de nossa população. Com o início da vacinação em vários países, instamos a COVAX a garantir de imediato o acesso a vacinas aos países participantes. Estamos atentos e queremos influenciar a governança da COVAX, razão pela qual apresentamos candidatura à sua comissão executiva. Mantive, no dia 21 de abril, videoconferência com o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, que me garantiu estar trabalhando para acelerar o cronograma de entregas da vacina pela COVAX ao Brasil, tendo em conta a nossa urgência de recebimento. A mensagem do Dr. Tedros foi secundada por sua diretora assistente, a brasileira Mariângela Simão, que informou manter a OMS interlocução constante com a Fiocruz e o Instituto Butantan, de modo a prestar apoio firme à OMS, à produção nacional de vacinas e insumos. Na mesma reunião, o coordenador do ACT Accelerator reconheceu o papel decisivo do Brasil no apoio ao ACT e à COVAX. Elogiou ainda os fortes sinais de apoio a essas iniciativas que estão sendo prestadas pelo governo brasileiro. Na Organização Mundial do Comércio, o Brasil vem respaldando, ao lado de outros países, desenvolvidos e em desenvolvimento, os esforços de resposta à pandemia propostos pela nova diretora geral, a nigeriana Nigozi Okonjo. A diretora geral pretende que a OMC possa identificar, nos mais diversos mercados, capacidade ociosa para a produção de vacinas. Vem como incentivar acordos de licenciamento voluntários e de transferência acelerada de tecnologias e insumos. Aliás, o Brasil tem se empenhado nessas vias, ampliando sua capacidade de produção e desenvolvimento farmacêutico, mediante os acordos firmados pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Para dar contornos concretos a essa agenda, a OMC promoveu, há menos de duas semanas, em 14 de abril, evento com a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os principais países produtores de vacinas, entre os quais o Brasil. Estiveram também presentes representantes do setor privado e da sociedade civil. Penso que essa é mais uma frente da qual poderão surgir contribuições importantes para o combate à crise sanitária, que nos atinge a todos. Igualmente, na OMC, é relevante mencionar que o Brasil apoia a iniciativa sobre comércio e saúde. Temos conosco a Austrália, o Canadá, o Chile, o México e a União Europeia, entre outros países. O objetivo é garantir acesso a vacinas, equipamentos médicos e outros insumos essenciais importados em caso de pandemia, mediante a identificação e o uso de capacidade instalada para a produção, a facilitação de acordo de licenciamento para transferência de tecnologia, expertise e know-how, a identificação e resolução de forma consensual de qualquer barreira comercial à produção e à distribuição desses produtos, inclusive os relacionados à propriedade intelectual. Ainda quanto ao combate à pandemia no âmbito da OMC, muito se tem dito e compreensivelmente sobre a hipótese da chamada quebra de patentes, o que equivale ao licenciamento compulsório. Há quem defenda em Genebra uma moratória de direitos e propriedade intelectual. Não nos parece, porém, que esse seja o caminho mais eficaz. Os motivos são muitos e começam com a constatação de que a moratória advogada não se limitaria a patentes farmacêuticas. A rigor, não se limitaria sequer a patentes em geral. Abrangeria a globalidade dos direitos de propriedade intelectual relacionados à resposta da pandemia por tempo indeterminado. Mas isso não é tudo. O fato é que o grande gargalo hoje para o acesso a vacinas são os limites materiais da capacidade de produção e questões ligadas à complexidade das cadeias de abastecimento. Os especialistas afirmam que vacinas são virtualmente impossíveis de copiar, a curto ou médio prazo, sem o apoio dos laboratórios que as desenvolveram, mesmo com o auxílio da patente. Os países de menor desenvolvimento relativo já contam com uma moratória aplicável a todo tipo de propriedade intelectual e nem por isso, infelizmente, têm conseguido assegurar suprimentos. Passando de Genebra à nossa região, devo acrescentar que a pandemia é, como não poderia deixar de ser, assunto também com nossos vizinhos. Na América do Sul, temos procurado manter as fronteiras abertas, respeitando as decisões soberanas de cada país em matéria sanitária. O tom que queremos imprimir é o da cooperação. No Mercosul, usamos recursos do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Bloco, para medidas de teste e prevenção contra a Covid. No ProSul, o foco em 2020 e 2021 tem sido a colaboração no combate à pandemia, mediante busca de fontes de financiamento para necessidades comuns. Enfim, estamos identificando e melhor articulando, em distintos planos, as ações da nossa Diplomacia da Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que cuidamos da urgência sanitária, temos que cuidar da urgência econômica. Quando deixávamos para trás uma das maiores recessões da nossa história, veio a pandemia. Com a pandemia, vieram novas dificuldades econômicas. Uma resposta monetária e fiscal robusta tem mitigado os efeitos sobre os mercados, tem garantido renda a dezenas de milhões de brasileiros. Mas, em paralelo, precisamos continuar produzindo as condições para uma retomada consistente da atividade econômica, uma retomada que gere mais empregos e empregos de qualidade. Também aqui, a tarefa tem facetas diversas. Boa parte delas é de natureza doméstica. Boa parte delas depende, em larga medida, desta casa, que tanto tem feito por nossa pauta de modernização econômica. Mas, sem dúvida, há um papel para a política externa. Uma maior exposição do Brasil ao mundo, se bem desenhada e bem calibrada, pode ajudar a fazer crescer e a dinamizar a nossa economia. Mais comércio exterior, mais investimentos estrangeiros em áreas cruciais, como infraestrutura, mais contato com políticas públicas de reconhecida excelência. Todos esses aportes que a diplomacia busca trazer para o desenvolvimento do nosso Brasil. Penso primeiro no Mercosul. Estamos comprometidos com a continuada modernização do bloco, que consideramos peça importante de uma engrenagem mais ampla, voltada para a melhor inserção do Brasil nos fluxos internacionais de bens, serviços e investimentos. Internamente, buscamos melhorar o ambiente de negócios no Mercosul. Concluímos a negociação de acordos de compras governamentais, de facilitação de comércio e de comércio eletrônico. Estamos revendo a tarifa externa comum e as regras de origem do bloco. Também continuamos o trabalho de convergência e harmonização regulatória. Ninguém tem ilusões quanto aos desafios inerentes a esse processo. Primeiro, todo exercício de integração econômica e comercial enfrenta percalços. Tem altos e baixos. Segundo, o momento das dificuldades. Ora mais, ora menos agudas. Também para os nossos sócios. Nossa contribuição nesse estágio será no sentido de mantermos o rumo, com os olhos postos num horizonte estratégico. Será no sentido de não nos perdermos na conjuntura, sempre guiados, como é evidente, pelos valores e pelos interesses do Brasil. Ao mesmo tempo em que procuramos cultivar a agenda interna do Mercosul, trabalhamos para impulsionar a agenda externa do bloco. Temos dado grande atenção às negociações de acordos comerciais com parceiros externos. Perseguimos mais mercados para nossas exportações e maior acesso a importações de alto conteúdo tecnológico. Queremos, em suma, ampliar nossa competitividade. Esse é um imperativo de um mundo que, apesar de toda conversa sobre o que seria um retrocesso na globalização econômica, continuará a funcionar, até o futuro previsível, sob o signo da interconectividade. Lembro que, no Mercosul, temos negociações em curso com o Canadá, Singapura, a Coreia do Sul e o Líbano. Propusemos o início de negociações a todos os países da América Central. Queremos aprofundar os acordos que temos com o México, com a Índia, com o Israel. E estamos explorando o terreno para negociações abrangentes com os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido. É verdade que os sócios do Mercosul podem ter tempos diferentes quando se trata de iniciar novas negociações, de apresentar ofertas, de concluir processos em curso. Essas diferenças são naturais e eu penso que elas devem ser respeitadas. Mas estamos convencidos, porém, de que o Mercosul é capaz de articular as flexibilidades necessárias ao progresso de sua agenda externa. Estamos abertos a discutir possibilidades que sejam aceitáveis para todas as partes. Será oportuna, a essa altura, uma palavra sobre os importantes acordos do Mercosul, cujas negociações já concluímos. Aquele com a União Europeia, cuja aprovação do outro lado do Atlântico parece envolta em controvérsia. Aqui temos ponderado aos nossos amigos europeus que convém nos concentremos nos fatos. Conforme reconhecido pelo próprio Comissário de Comércio da União Europeia, o acordo conta com o mais moderno capítulo de desenvolvimento sustentável entre os negociados até então pela União Europeia. Até por isso, carece de todo fundamento a narrativa de que o acordo poderia ter efeitos negativos em termos de emissão de gases de efeito estufa, ou resultar, como se diz, em importação de desmatamento. Importação de desmatamento, entre aspas. Para não falar na sustentabilidade da agricultura brasileira, cuja produtividade, sabemos todos aqui, vem da inovação, não vem da devastação. O Brasil está aberto à negociação de documento paralelo, em diplomacia chamamos de side letter, para reafirmar os compromissos em matéria ambiental e social. Mas não aceitamos a reabertura do texto do acordo, que já é resultado de uma longa e complexa negociação, que chegou a duas décadas. É importante não confundir a qualidade dos compromissos negociados com o desejo de alguns parceiros em tratar de outros temas, como as queimadas na Amazônia e nossas metas em mudança do clima. Tratamos sem dificuldade desses temas, mas isso não significa, nem poderia significar, a renegociação de acordos já concluídos. Devo dizer que a Comissão Europeia, como tal, tem atuado como aliada nossa. Juntamente com alguns países do bloco, favoráveis ao acordo, está empenhada em esclarecer ao público europeu os benefícios do instrumento. Destaco ainda, e preciso destacar realmente, o apoio ativo que temos tido de Portugal, que ocupa neste semestre a presidência do Conselho da União Europeia. Senhores deputados, me permito aqui prosseguir no que vinha dizendo sobre nossa busca por mais comércio e mais investimento para o Brasil, agora para além do Mercosul. Temos podido avançar de um tomagama de parceiros de forma estritamente bilateral, em arranjos que não envolvam concessões tarifárias. O Acordo de Livre Comércio com o Chile, firmado em 2018 e hoje em tramitação nesta Câmara dos Deputados, é um exemplo. É o mais amplo acordo comercial assinado pelo Brasil em temas não tarifários. O acordo contempla compras governamentais, serviços, investimentos, facilitação de comércio, regulamentos técnicos. Tem o potencial de trazer ganhos concretos para a nossa indústria e nosso agronegócio. Deverá facilitar a aprovação dos estabelecimentos exportadores do nosso setor de carnes. Deverá reduzir significativamente a burocracia para todo o comércio. Permito-me apelar a vossas excelências por uma tramitação tão expedita quanto possível desse importante acordo com o Chile. Com os Estados Unidos, concluímos um protocolo sobre regras comerciais e de transparência assinado em outubro passado, enviado pela Presidência da República ao Congresso Nacional no último dia 26, dois dias atrás. O protocolo está totalmente em linha com os objetivos do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Brasil-Estados Unidos de 2011 e é composto por três anexos. Facilitação do comércio e administração aduaneira, boas práticas regulatórias e anticorrupção. O instrumento tem por objetivo simplificação de trâmites de comércio exterior e diversificar fluxos bilaterais de comércio e investimentos. Também aqui me permito apelar por uma tramitação tão célere quanto possível. Outro parceiro central para nós, e até redundante dizê-lo a vossas excelências, é a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e um dos cinco maiores investidores estrangeiros no país. No primeiro trimestre de 2021, já mostra de que a tendência de crescimento no comércio bilateral deve perdurar. A corrente comercial naquele período atingiu 28,5 bilhões, quase 20% a mais do que no ano passado. A China é ainda a principal origem externa de investimentos no PPI, com um quarto do total de investimentos previstos naquele programa. Olhando para a frente e olhando adiante, observe que as nossas exportações para a China, ainda concentradas em poucos produtos primários, poderão expandir-se e diversificar-se. Uma via será pela aprovação de mais organismos geneticamente modificados, os OGMs, e pelo aumento da venda de proteína animal, com habilitação de mais investimentos. Está por novamente reunir-se, em princípio do segundo semestre deste ano, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAM. É um fórum de alto nível e, do lado brasileiro, liderado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Será uma oportunidade para encaminhamento de questões que ajudarão a intensificar o comércio, os investimentos e a cooperação com a China. Senhoras e senhores deputados, outra tradição do Brasil é o fomento do comércio pela via multilateral. Também aí permaneceremos ativos. Seguimos engajados nas negociações para a 12ª Conferência Ministerial da OMC, no final do ano. Pensamos que uma reforma bem conduzida da OMC será instrumental para que a organização ganhe nova vitalidade e concorra para a recuperação da economia mundial no pós-pandemia. Na perspectiva da modernização de nossa economia, o capítulo não menos relevante é o da crescente aproximação do Brasil à OCDE. Somos o país não-membro mais alinhado às práticas da organização. Só em 2020, aderimos a mais 17 instrumentos da OCDE. Com isso, o Brasil se tornou o país não-membro com o maior número de adesões, 96 de um total de 248 instrumentos vigentes. A acessão formal do país à OCDE é certamente um objetivo para nós. Mas gostaria de ressaltar que, nessa instância, como em tantas outras, o caminho que se percorre, e, nesse caso, o estreitamento constante das nossas relações com a organização, já tem um inestimável valor intrínseco. Muito ainda poderia dizer a vossas excelências sobre a contribuição que, na política externa, procuramos dar para a retomada firme do crescimento econômico e da geração de empregos em nosso país. Nossa diplomacia tem vocação universal e nossas iniciativas de cooperação econômica engajam também países no Oriente Médio e na África. Do mesmo modo, incluem eventos de atração de investimentos e de projeção da imagem de sustentabilidade da nossa produção agropecuária. Não mais me estenderei a esse respeito, nesta apresentação inicial. O tempo é escasso e, antes de passar ao diálogo com vossas excelências, ainda quero tratar da urgência ambiental. Senhor presidente, no campo ambiental, mais amplamente, do desenvolvimento sustentável, faço duas considerações preliminares que julgo essenciais. A primeira é de cunho eminentemente prático. O tema da sustentabilidade ganhou o centro do debate público em países de diferentes perfis. Em muitas sociedades, e cada vez mais, a preocupação do consumidor com aspectos ambientais e sociais da cadeia de produção, dos bens, é uma realidade incontornável. Grandes investidores são pressionados a montar carteiras ditas verdes. Com isso, não é exagero dizer que a sustentabilidade se torna uma questão de acesso ao mercado e uma questão de atração de investimentos ao mesmo tempo. Somos movidos, antes de tudo, pela compreensão de que o planeta é um só e que temos que preservá-lo para gerações futuras. Mas seria um erro desconsiderar que, no século XXI, a sustentabilidade adquiriu também uma marcada dimensão econômica e comercial. A boa notícia, e aqui vai a minha outra consideração preliminar, é que o Brasil não tem motivo para adotar, em matéria de desenvolvimento sustentável, uma atitude defensiva. Ao contrário, estamos entre os países que podem apontar para soluções. Nossa histórica atuação nos debates internacionais e nossa trajetória interna em sustentabilidade, penso eu, nos dão autoridade para isso. É assim que, em nossa atuação externa, continuaremos a valorizar os ativos ambientais brasileiros, com ênfase na composição de nossa matriz energética, no caráter intensivo em tecnologia da nossa agropecuária, no rigor da nossa legislação de proteção ambiental. E continuaremos a fazê-lo em todos os fóruns pertinentes. No nível regional, temos buscado fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a UTCA, que foi criada a partir de iniciativa brasileira, e tem sede em Brasília. A UTCA é um valioso instrumento de aproximação entre os países amazônicos. Tem amplo conhecimento da região e experiência de algumas décadas na realização de projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Temos alguns resultados a mostrar no plano regional. Posso referir meu lançamento do Fundo para o Desenvolvimento Sustentável e a Bioeconomia da Amazônia, no âmbito do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT. Ou a conclusão de um protocolo regional de combate a incêndios florestais, exemplo de ação conjunta da UTCA e do Pacto de Letícias. São avanços encorajadores. Nas negociações multilaterais, prezamos por resultados que respeitem os interesses, as prioridades e as sensibilidades dos países envolvidos. Trabalhamos em textos equilibrados que levem em consideração o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Afinal, já é consagrado o reconhecimento de que os países desenvolvidos têm maior responsabilidade histórica pela preservação do meio ambiente. Trabalhamos por textos que incorporem as práticas econômicas existentes nos países em desenvolvimento. Na busca dos consensos possíveis, trabalhamos a partir de nosso patrimônio de conquistas econômicas, sociais e ambientais. Ao mesmo tempo, estamos empenhados em demonstrar ao mundo que asseguraremos a implementação de nossa ambiciosa contribuição nacionalmente determinada, da NDC, ao amparo do Acordo de Paris. Em nossa NDC, o Brasil reafirmou o compromisso com a redução das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% em 2025. O Brasil assumiu ainda o compromisso com a redução em 43% das emissões até 2030, e anunciou o objetivo indicativo de atingir neutralidade climática, ou seja, emissões líquidas nulas, em 2060. Na semana passada, na Cúpula de Líderes do Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro foi além. Assumiu o compromisso de eliminar o desamatamento ilegal no Brasil até 2030. Expressou a disposição brasileira de antecipar para 2050 o prazo para atingirmos a neutralidade climática. E afirmou seu comprometimento com a duplicação do orçamento de fiscalização ambiental, ferramenta necessária para o cumprimento de nossas metas. A questão principal remanescente para a COP26, fórum em que vamos participar agora no final do ano, é a regulamentação do artigo 6º, que assentará as bases para o mercado global de carbono, de vital importância para a manutenção das nossas propostas de desenvolvimento sustentável. Outra questão especialmente cara ao Brasil é levar os países envolvidos a cumprir a sua obrigação de assegurar aos países em desenvolvimento meios apropriados de implementação de políticas de mitigação e adaptação à mudança do clima. Nossa energia está posta também na Convenção de Diversidade Biológica, onde negociamos a adoção de um novo marco global para a biodiversidade, com metas para 2030 e, possivelmente, para 2050. De modo necessariamente reduzido, essas são algumas de nossas principais posições em desenvolvimento sustentável. O Brasil é uma potência ambiental. Isso nos traz responsabilidades e estamos cientes delas. E isso nos abre possibilidades que seguiremos explorando. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, concluo por aqui. Como disse, também compareço a esta casa para ouvir. E aguardo com interesse os comentários e indagações que vossas excelências tenham a bondade de dirigir. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Agradeço a vossa excelência, que se manteve estritamente dentro do tempo, até aquém do tempo que foi disponibilizado. Como autor do requerimento de convite à vossa excelência, vou fazer aqui algumas, não muitas, algumas poucas, mas considero relevantes abordagens. Em seguida, devolverei a palavra à vossa excelência, para que possa dissertar de forma bem objetiva em relação a elas. E, a partir daí, iniciaremos a lista de inscrições. Temos, até agora, cerca de 20 parlamentares inscritos para sabatinar a vossa excelência. Eu começo por dizer, ministro Carlos França, que o discurso de vossa excelência foi muito bem-vindo. Ele, como disse inicialmente, gera novas expectativas. E, mais do que isso, nos faz ter, realmente, alguma confiança no resgate das melhores tradições da nossa política externa. De não alinhamento automático a quem quer que seja, da não permissão de que algum tipo de preconceito ideológico possa inibir ou constranger determinadas relações do Brasil é a busca daquilo que a diplomacia moderna preconiza, que é o absoluto pragmatismo na defesa dos interesses do país. Vossa excelência, naquele tripé inicial ao qual me referi, nos dá esperança de que esse resgate virá. E, mais do que nunca, senhoras e senhores deputados, nós todos sabemos que a política externa tem a ver, sim, diretamente com a vida dos brasileiros. A possibilidade de concretização ou não de acordos bilaterais, sejam eles entre países ou mesmo aqueles entre blocos, como no caso do Mercosul com a União Europeia, poderão ampliar ou, na verdade, reduzir a capacidade de expansão de determinadas atividades econômicas no Brasil e, por consequência, de empregos e de melhoria na vida de inúmeros brasileiros. Isso, na verdade, permite que compreendamos de forma muito clara a relevância desse debate. Mais uma vez, eu agradeço a forma muito célere com que Vossa Excelência atendeu a esse nosso convite. Vou trocar aqui em quatro e cinco pontos, de forma também bastante objetiva, que Vossa Excelência nos conhece em profundidade, mas que são aqueles que vêm sendo debatidos de forma mais intensa no Parlamento. Eu, senhoras e senhores deputados, advogo e defendo, não de agora, de muito tempo, desde o tempo que presidi esta Casa, a importância da diplomacia parlamentar, a importância de o Congresso Nacional, com a sua capilaridade, como representante mais legítimo que é, das mais variadas aspirações da nossa sociedade e das suas próprias e naturais contradições, possa estar presente ao lado dos órgãos do Poder Executivo para exercer, quando necessário, inclusive, uma pressão legítima política na busca de correção de rumos ou na abertura de novas fronteiras. O primeiro tema que toco é, claro, não poderia ser diferente, diz relação com a questão da saúde e com a questão do acesso a vacinas. No exercício dessa atividade, dessa diplomacia parlamentar, e em nome desta comissão, tem tido inúmeros encontros bilaterais. Dentre eles, um longo encontro com o doutor Tedros Abannon, que é o presidente, o diretor-geral, na verdade, da OMS, também estavam presentes a doutora Mariângela e a doutora Karine da OPAS. Tive, na sequência, encontros com inúmeros embaixadores, entre eles, recentemente, o embaixador americano, Todd Chapman, e eu destaco o embaixador americano, porque o tema que abordarei diz respeito também aos Estados Unidos. E há uma compreensão clara, e V. Exª, que esteve com ambos e com muitos outros atores importantes na discussão do acesso, da facilitação do acesso do Brasil a vacinas, deve ter ouvido uma sugestão de que nós nos empenhemos para ampliar também o nosso parque produtivo. A dificuldade de acesso é universal, nós sabemos disso. O agravamento da situação na Índia é mais um ponto de alerta para o Brasil, porque eles são fornecedores de insumos importantes para a fabricação de vacinas no Brasil, e, obviamente, priorizarão, deputado Arthur Maia, ao seu mercado interno. E essa dificuldade haverá. A OMS tem hoje as mesmas dificuldades que nós estamos tendo de acesso a vacinas, porque os fornecedores são os mesmos. Então, nesse sentido, investir, em primeiro lugar, no fortalecimento do nosso parque produtivo, é algo essencial. E aí, entro em duas questões. A primeira delas, a busca urgente do acesso a excessos de vacinas que existem em determinadas regiões do mundo. Aí eu entro na questão da conversa com o embaixador americano, de conhecimento de todos que há, já nos Estados Unidos, um excesso de uma determinada vacina, não há ainda uma clareza sobre de que forma essas vacinas chegarão às outras regiões do mundo. A palavra inicial é de que seria feita a distribuição através do COVAX Facility, portanto, com a participação da OMS. Não sabemos se isso se confirmará. Eu próprio e outros certamente fizeram da mesma forma. Propusemos a introdução do critério da gravidade da pandemia agregado ao critério populacional, que foi o primeiro para definição de distribuição dessas vacinas. Isso permitiria que o Brasil recebesse, com alguma antecedência, um volume maior de vacinas, compensando, obviamente, a partir de determinado momento, os países em que a gravidade não atingiu os níveis do Brasil. Consulto, V. Exª, como está essa discussão com os Estados Unidos, em especial, falando desse acesso a alguma coisa em torno de... Os números variam de 40 a 50 milhões de doses que lá estariam estocadas sem utilização. E entro numa segunda e, claro, complexa questão, mas que foi objeto de uma ampla discussão aqui no Congresso Nacional, inclusive com uma audiência pública no plenário, por mais de cinco horas, que é a discussão sobre a adesão do Brasil a uma proposta que já é encampada por mais de 100 países, que trata de uma flexibilização temporária das patentes. Nós não estamos falando aqui de ruptura de patentes, sabemos das implicações de algo nessa direção, mas falamos mais objetivamente do acesso àquele artigo do TRIPS, daquele acordo do qual o Brasil é signatário, que fala de propriedade intelectual, no caso de emergências. E não consigo perceber que possa haver ainda no mundo uma maior do que essa. O Brasil, recentemente, já na gestão de V. Exª, no Ministério, falou de uma terceira via numa manifestação junto ao OMC. Eu acho que é uma oportunidade importante, V. Exª, trazer a esta comissão o que seria essa terceira via. O diálogo é uma prática sempre necessária nas relações internacionais, é da natureza do Parlamento, mas eu ouso dizer, Sr. Ministro, que nesse momento, com as milhares de mortes diárias que o Brasil continua vivendo, tem uma perspectiva muito clara de uma diminuição rápida desses indicadores, proximamente. Eu acho que o Brasil poderia estar ousando um pouco mais nesse campo, quem sabe, aderindo a posições defendidas pela Índia e pela África do Sul. Lá atrás, muitos aqui se lembrarão disso, quando nós falamos de flexibilização, naquele tempo falava-se mais de quebra de patente em relação à AIDS, consideravam todos isso um absurdo. Não foi. O Brasil passou a ser, na verdade, uma liderança importante nessa matéria, e é hoje, inclusive vou voltar a esse tema rapidamente, é hoje ainda uma referência no tratamento de AIDS a partir de uma decisão extremamente ousada do governo. Peço que, V. Exª, portanto, traga mais luzes a essa comissão em relação a essa chamada terceira via proposta recentemente pelos representantes do Ministério das Relações Exteriores, representante do Brasil, na OMC. Sr. Ministro, o Brasil, e fico ainda no tema da AIDS, tem sido um atuante, um membro muito atuante, um membro muito ativo no Programa Conjunto das Nações Unidas para o Combate à AIDS, que é o NAIDS. Nosso programa, criado naquela época em 94, transformou-se em uma referência internacional. E o Brasil esteve presente em praticamente todas as formações do Conselho, coordenador desses programas. O mandato brasileiro no Conselho termina nesse ano, em 2021. E o Brasil não solicitou a renovação do seu mandato, portanto, está fora do Conselho da UNADES em 2022. Essa comissão tem recebido algumas demandas nessa direção, questionamentos sobre as razões. Não sei se V. Exª já teria aqui condições de responder a essa questão, mas quais as razões para que o Brasil, líder no tratamento dessa matéria, pela primeira vez não solicita a renovação do seu mandato e, portanto, estará fora desse Conselho no ano de 2022. Da mesma forma, um outro questionamento que trago a vossa excelência diz respeito às migrações. Dados da ONU dizem que o mundo tem hoje cerca de 250 milhões de imigrantes. É um Brasil inteiro, praticamente, de pessoas que deixaram seus lares, não por opção, mas por necessidade das mais variadas matizes. Prevê-se que nós teremos nas próximas décadas esse número praticamente dobrado em razão de refugiados climáticos, refugiados em razão de questões climáticas que vêm se agravando. No caso do Brasil, existem cerca de 3 milhões de brasileiros no exterior e nós abrigamos aqui cerca de 1 milhão de imigrantes. Exatamente essas credenciais levaram o chanceler Aloysio Nunes a aderir em 2018 ao Programa Global de Migração Segura, Ordenado e Regular da ONU, na melhor tradição daquilo que eu dizia inicialmente, ministro Carlos França, na melhor tradição da nossa política externa. Tratava-se de usar a esfera multilateral para atender aos interesses brasileiros. Nesse caso específico, assegurar um tratamento adequado a esses 3 milhões de brasileiros migrantes. Infelizmente, o Brasil retirou-se também desse pacto em janeiro do ano de 2019. Desde então, a piora nas condições socioeconômicas do mundo em desenvolvimento, em razão dos impactos da pandemia, fez com que esse fluxo de imigrantes aumentasse. Pergunto a V. Exª. de forma muito objetiva. V. Exª. vislumbra um retorno do país ao Pacto Global de imigração, uma vez que a legislação brasileira garante o tratamento adequado ao migrante aqui no Brasil, não seria interesse do Estado brasileiro que os brasileiros migrantes para outras regiões do mundo também tivessem à sua disposição esse instrumento da ONU, que zelasse pela sua segurança jurídica, principalmente no exterior. Eu percebo que, na verdade, esses imigrantes ficaram sem essa proteção, sobretudo jurídica, a partir do momento em que o Brasil se afasta desse acordo global. Em relação ao clima, apenas uma abordagem mais rápida. Acompanhamos com muita atenção a participação do presidente da República nesse Fórum do Clima, patrocinado e proposto pelo presidente Biden. O discurso do presidente é certamente uma correção de rumos. Imagino até que inspirado por V. Exª. é isso que se propaga por aí. E se foi, realmente, V. Exª. merece os nossos cumprimentos. Mas esse discurso tem que vir acompanhado de práticas concretas, de ações objetivas, que reverta essa expectativa muito negativa que se construiu em relação ao Brasil na questão climática. Nós sabemos, Vinícius, que uma questão pontual, que é a ratificação do Acordo Mercosul-União Europeia. Eu discuto aqui esse tema há 20 anos, desde exatamente quando assumi a presidência da Câmara no governo do presidente Fernando Henrique. esse tema começou a ser discutido. Vinte anos depois, assinamos o acordo e a sua ratificação vem sendo protelada. Nós sabemos que existe um pano de fundo de algumas pressões de alguns países da Europa, pressões protecionistas, principalmente, e a França talvez seja a face mais visível dessas pressões, mas nós sabemos que há um questionamento objetivo em relação, sobretudo, à forma como o Brasil cuida da região Amazônia. Como eu antevejo essa questão, a ratificação desse acordo como a única relevante nova fronteira econômica que se abrirá para o Brasil a médio e curto prazo, não vamos, deputado Arlindo, esquecer que, após a pandemia, nós vamos viver sim um processo gravíssimo de recessão econômica por algum tempo. O acordo Mercosul-União Europeia possibilitará a abertura de novas fronteiras econômicas para nós, e, sobretudo, no agronegócio, onde nós temos uma expertise extraordinária, o atraso na ratificação desse acordo, portanto, trará prejuízos concretos num momento trágico para o Brasil. Consulto, V. Exª, em como anda isso e, se puder, também falar um pouco sobre alguns outros acordos bilaterais, como Canadá, Singapur, enfim, que também, de alguma forma, estão tendo sua ratificação protelada em razão da questão ambiental, da forma como ela vem sendo tratada no Brasil. Eu vou ficar, inicialmente, apenas nessas questões, não devo monopolizar aqui a palavra, e informo apenas a V. Exª, que nós estamos discutindo internamente aqui a Constituição e vamos propor, depois, a V. Exª e ao Ministério do Meio Ambiente de um grupo bipartite entre Executivo e Congresso Nacional para o acompanhamento em especial, ministro, dos indicadores de desmatamento ilegal na Amazônia. Eu acho que é uma forma de o Congresso contribuir, inclusive na visão externa, para que comece a haver uma percepção de que nós estamos invertendo a curva perigosa e extremamente perversa de aumento dos indicadores de desmatamento ilegal. Vamos focar nessa questão específica, a partir da convocação aqui dos órgãos de controle e, desde já, eu quero convidar a V. Exª para participar desse grupo em favor do Brasil. Algo que venha do Executivo com o aval do Parlamento no acompanhamento dessa matéria, na cobrança de metas, eu acho que pode ser bem-vindo e, quem sabe, apressar ao início de uma nova visão do mundo em relação à forma como o Brasil vem tratando as suas questões ambientais, essa em especial. Isso está sendo formatado e será submetido à V. Exª ao próprio Ministério do Meio Ambiente e à própria Casa Civil do Governo com quem já conversei a respeito dessa construção de um grupo de apoio que se reuniria mensalmente para avaliar os indicadores de desmatamento ilegal na Amazônia. Feitas essas considerações iniciais para que possamos, na sequência, iniciar a chamada dos senhores parlamentares. Eu devolvo a palavra à V. Exª e não se preocupe em responder muito profundamente até pela questão do tempo, mas eu peço que aborde pelo menos os temas que aqui foram levantados. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela gentileza das suas ponderações e das suas indagações e procurarei responder aqui dentro do limite prudente do tempo, mas de modo também a poder tocar em todos os pontos aqui. Eu começo pelo final. V. Exª menciona essa iniciativa parlamentar junto com o Executivo para um grupo de trabalho de acompanhamento do tema ambiental. De modo, inclusive, acho que posso fazer essa ligação de que o discurso feito pelo Executivo brasileiro não esteja desvinculado de ações. E posso garantir ao senhor, da minha perspectiva, que não é, na verdade, interesse do Executivo brasileiro que isso esteja desvinculado de ações. Há uma importância gigantesca, como diz V. Exª na diplomacia parlamentar, que aprendi a admirar já quando cheguei em Brasília no ano de 82 e tive a oportunidade naquela ocasião de frequentar a casa do já falecido deputado Raimundo Diniz, de Sergipe, que esteve nessa casa há 16 anos e era um entusiasta da União Parlamentar. E eu ia na casa dele e conversava com a embaixadora Luiz Napoleão, com o então vice-presidente da República, Aureliano Chaves e outras pessoas que, já naquela época, muito tempo atrás, se dizia da importância e mostrava a importância do diálogo parlamentar com os outros países. Eu já tenho marcado uma conversa com o representante americano para o clima, John Kerry. Já deve acontecer nesta sexta-feira ou talvez segunda-feira há um oferecimento já norte-americano. Devo estar acompanhado nesse encontro do ministro Salles. Ele, na verdade, com a sua agenda irá determinar o dia. E estaremos juntos, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente. Em relação ao discurso do presidente da República, na verdade, não houve uma influência de minha parte, até gostaria que tivesse havido, mas, na verdade, é uma posição que é do governo. Eu devo dizer que o mérito todo é realmente do ministro Ricardo Salles. Ele atuou, de maneira, vejo eu, muito positiva, fez contatos prévios e diretos com o doutor John Kerry. Ele teve contato, teve diálogo com embaixadores aqui, tanto dos Estados Unidos, quanto da Noruega, Reino Unido, Alemanha, União Europeia. Ele fez realmente um trabalho, eu penso, presidente, de convencimento e de ouvir esses interlocutores. E, nesse sentido, é que eu acho que o mérito grande que tem a proposta de V. Exª, presidente Aécio Neves, de um grupo que aqui na Câmara possa ajudar o Executivo na implementação das ideias desse discurso. Que, eu repito, foram ditas pelo Presidente da República com ânimo de cumprimento. Porque, o senhor veja, aqui é a Casa do Povo, é onde os interesses federativos são representados aqui na sua totalidade. Quer dizer, são os deputados que trazem aqui o pulso daquilo que eles sentem nos seus estados, nas suas populações. Então, que a gente cuide desse tema pensando também nos 20 a 23 milhões de habitantes da região amazônica que precisam encontrar uma forma de sobreviver. Em que nós possamos, claro, e esse é o compromisso do Brasil, de erradicar o desmatamento ilegal, mas pensando também como vamos dar uma forma de vida, de sustento a essas populações que hoje estão em zonas de garimpo, estão em zonas de desmatamento, talvez menos porque queiram, mas porque também elas precisam de uma forma de subsistência. Então, há um dever do Estado também aqui, e eu acho que essa casa é capaz de trazer esse pulso dessa população e eu vejo há muitos convites no Itamaraty para que a gente participe, por exemplo, na região amazônica, em Belém, há um fórum que o governador do Pará irá em breve hospedar ali em maio ou junho, de que a gente realmente possa contribuir, mas também ouvir o que é que se pode fazer pela população, porque ao fim e ao cabo o país é feito de pessoas, é de gente, então nós precisamos pensar também que esse compromisso internacional tem que se reverter de um compromisso lógico nosso ambiental importante, mas também de um benefício para a nossa população. Eu gosto sempre de dizer, presidente, que o Itamaraty é uma casa onde há 200 anos se pensa soberania nacional e uma expressão da soberania, eu penso, é que nos fóruns internacionais possamos nós defender os mais interesses, os mais legítimos interesses da população brasileira. O senhor menciona aqui em relação à saúde, acesso a vacinas, os encontros bilaterais que vossa excelência manteve com o diretor-geral da OMS, com a diretora-geral da OPAS e com embaixadores aqui importantes, como por exemplo o embaixador Chapman dos Estados Unidos. Louvo as iniciativas de vossa excelência, acho que o parlamento tem realmente um papel importante nesse debate, a senadora Cátia Abreu também na comissão de relações exteriores do Senado tem sido muito vocal e muito ativa nesse contato, eu acho que é isso mesmo que se espera que seja aqui o parlamento uma caixa de ressonância desses temas tão importantes. Concordo com vossa excelência em relação à ampliação do parque produtivo, sei que a Abiquim tem feito fóruns aí para discutir essa questão, porque talvez o Brasil tenha perdido ao longo desses últimos 30 anos a sua capacidade na produção aqui de química fina. Sei que vários estados da federação têm procurado potencializar os seus institutos de pesquisa de modo a que possam estar envolvidos aí na produção, desenvolvimento, talvez até importação de vacinas, e dizer que o que o Itamaraty tem feito, como eu falei, é justamente uma busca ativa ao acesso a vacinas em outros países, no âmbito da COVAX Facility. Tivemos recentemente um encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fruto dessa conversa e também de pedidos que haviam sido feitos por entidades federativas. houve uma liberação de quatro, mais quatro milhões de doses, oito milhões de doses totais da vacina. E dizer a vossa excelência que estamos também já em contato permanente com a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ontem também falei com a nossa cônsul em Nova Iorque, a Embaixadora Maria Nazaré Farane, que está em contato também com ela. Ontem teria um encontro com executivos de empresas produtoras de vacina. Acho que aqui se eu falar o nome não é, na verdade, nenhum pecado, porque sabemos que são poucos os produtores. Era da Pfizer, amanhã irei a São Guarulhos e Campinas acompanhando o Ministro da Saúde, justamente para receber o primeiro carregamento de um milhão de doses aqui da Pfizer, verificar as condições de armazenamento, tem que ficar armazenado a menos 70, menos 80 graus, toda uma dificuldade logística. Como eu disse no meu discurso aqui, as soluções, são soluções que têm que vir pela via compartilhada, não são soluções que nascem de um passe de mágica, não é? e estamos também muito envolvidos aqui na busca desses excedentes de vacinas da AstraZeneca. Sabe, Vossa Excelência, que um dos setores mais afetados pela pandemia, não é segredo para ninguém, é o setor de turismo, o setor da aviação. Há empresas privadas, como, por exemplo, a Azul Linhas Aéreas, que tem uma filial nos Estados Unidos, na verdade, que até a matriz é lá, JetBlue, eles têm se disposto a facilitar esforços para o governo brasileiro, de modo a aproximar essa parte produtora, esse estoque de vacinas, de modo que possamos fazer algum tipo de arranjo, seja comprando essas vacinas, que tem uma data de validade que é limitada, claro, ou seja, que a gente possa depois repor esse estoque aos Estados Unidos, uma vez que a vacina da AstraZeneca, ela ainda não é, enfim, não é utilizada ali, porque não está aprovada pelo FDA. Em relação à quebra de patentes da terceira via, presidente S. Neves, eu serei breve aqui, porque é um assunto complexo, mas eu quero dizer que a nossa missão do Brasil, junto à Organização Mundial do Comércio, tem acompanhado esse tema muito de perto. Qual é a visão que nós temos no Itamaraty? É que nós já temos uma possibilidade de flexibilizar patentes aqui no Brasil, em caso de necessidade, por meio do licenciamento compulsório, que é autorizado desde 1995 pelo Acordo Trips e desde 1996 pela legislação brasileira. Acompanhei, claro, até como cidadão, os esforços aqui do então ministro Serra nessa questão, ministro da Saúde, do governo Fernando Henrique Cardoso, e me recordo que no caso, inclusive, dos remendos dos antirretrovirais para combate à AIDS, se demorou aqui de um ano e nove meses a dois anos até, entre a quebra da patente e o início da produção local do medicamento. É um tempo que, penso eu, presidente, o Brasil não dispõe, não é só o Brasil, nem o país do mundo, e de modo que nós achamos que, então, a quebra da patente pode não ser exatamente o remédio que nós precisamos nesse momento. Por isso, a dificuldade que o Brasil tem de aderir à proposta da Índia e de África do Sul de quebra de patentes para todos. E o nosso desejo, a nossa intenção de apoiar, na verdade, uma terceira via, que seria uma via em que nós buscaríamos discutir onde há excesso de demanda e onde há possibilidade de aprofundarmos a capacidade produtiva, onde nós temos aí uma possibilidade, vamos dizer assim, uma capacidade ociosa e aumentar a produção. Porque nós pensamos que hoje as dificuldades atuais para acessar as vacinas estão muito mais vinculadas à insuficiência de oferta e gargados logísticos que resultam da imensa demanda mundial. E, nesse sentido, é por isso que nós achamos que, até hoje, nenhuma patente foi quebrada ou licenciada à revelia por nenhum país do mundo. Eu gostaria de dar aqui, a vossa excelência, apenas um claro exemplo. A União Europeia está processando a AstraZeneca, pelo que eu li na imprensa, porque, dos 180 milhões de doses previstas, apenas 70 milhões foram entregues. Isso, seguramente, não se deve à desídia da Oxford, da AstraZeneca, ou má vontade, realmente porque é uma coisa muito nova. Eu acho que é a primeira vez que o mundo, enfim, tem um único inimigo, quer dizer, da UPA mais humilde aqui no Brasil, o melhor hospital de Tóquio, passando pela Europa, os Estados Unidos. Hoje, todos lutamos contra apenas um inimigo, esse vírus. Então, isso tem imposto um desafio logístico, às farmacêuticas de produção gigantesco. E por isso que nós achamos que essa é, hoje, a melhor forma, incentivar a produção local, global, e melhorar os critérios de distribuição. Por exemplo, com base nos critérios epidemiológicos. Onde a vacina é mais necessária, é lá que deveria ir o maior número de doses imediatamente. O senhor falou aqui sobre o programa do Conselho da Unaids e também do Programa Global de Imigrantes. São temas que, confesso a vossa excelência, não tenho todos os detalhes, mas eu prometo analisá-los junto à minha equipe e dar uma resposta ao senhor sobre esse tema. Em relação aos brasileiros no exterior, e com isso eu terminaria, vossa excelência fala da questão dos refugiados climáticos, é um problema sério, que, evidentemente, precisa ser atacado, precisa ser acompanhado. Temos a obrigação de que isso, enfim, contribuir para que isso no mundo não aconteça, aconteça de uma forma muito reduzida. Eu sou bisneto de imigrantes italianos e portugueses que fugiram da Europa no final do século XIX por conta... Não, o meu é, na verdade, é Camaroto, que é o sobrenome da minha avó, por isso que está escondido. Era o sobrenome da minha mãe que não ficou. Podia ter chamado Camaroto França, mas aí colocaram só os dois sobrenomes do meu pai, deputado. Então, eles vieram ali, os da Itália vieram de Rovigo e de Treviso, se bem que pelo sobrenome eles acham que possa ser do sul da Itália, e é possível que fossem, porque eles vieram para cá fugindo da fome. Não eram refugiados climáticos, eram refugiados econômicos. Eles vieram aqui, foram trabalhar na colheita do café na região de Ribeirão Preto, da família da minha mãe é de lá, a família Camaroto é de lá, de Dumont, a fazenda do Henrique, Dumont, pai do Alberto Santos Dumont, vetor do avião. Mas volto aqui ao caso dos 3 milhões de brasileiros do exterior, me perdoe aqui a digressão, para dizer que o que eu quero fazer e talvez consiga, se conseguimos recursos, e vou propor o presidente da República, é ampliar a rede de assistência consular no exterior. eu gostaria, se os recursos orçamentários assim permitirem, de ampliar a nossa rede de consulados. Eu pretendia abrir pelo menos mais três consulados gerais no ano que vem, um deles na Ásia, dois deles aqui no Ocidente, de modo a poder ampliar o que eu acho que é talvez hoje a missão mais importante do Brasil, do Itamaraty, perdão. É talvez a missão mais nobre que nós tenhamos, que é assistência consular. Esse é o melhor produto que eu posso ter, é ter o brasileiro no exterior como meu cliente e poder prestar a ele a melhor assistência possível. Não sei se respondi todos aqui, mas estou aqui às ordens de V. Exª para outras questões. Agradeço a V. Exª. É um tema que eu acabei não trazendo, até porque as notícias de ontem e de hoje são que há uma solução, mas apenas para que fique também como uma preocupação para a V. Exª. Nossa implementação é a questão relativa aos estudantes brasileiros, seja intercâmbio, seja aqueles matriculados em universidades, que começam agora em agosto as suas aulas e estavam com dificuldade da obtenção de vistos, mas a notícia que tivemos é de que já há uma solução para isso, mas é um tema, acho que no momento que a senhora, a senhora, a gente vai respondendo a outras indagações, pode trazer alguma palavra sobre isso, até como uma palavra tranquilizadora a essas famílias e a esses estudantes. Passamos, portanto, à ordem de inscritos. por três minutos, cada um dos parlamentares, eu chamarei cinco primeiros parlamentares e depois passarei a palavra ao senhor ministro. Os cinco primeiros serão pela ordem o deputado Eduardo Bolsonaro, em seguida, o deputado Paulão, o deputado Davi Miranda, o deputado Rubens Bueno e o deputado Henrique Fontana. Com a palavra, o ilustre deputado, ex-presidente desta comissão, Eduardo Bolsonaro. Obrigado. 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 Deputado Eduardo, que está conosco. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro. Consigo vê-lo aqui. Em movimento, mas consigo vê-lo. O som. O som, deputado. Vossa Excelência tem a impressão que está sem o som acionado. Agora está ok. Agora está ok. Agora nós ouvimos. Presidente, posso ser o primeiro do próximo bloco? Pode, pode. Passo Vossa Excelência um pouco para frente. Vejo que você já está em trânsito. Chamo o deputado Paulão. Senhor presidente, eu queria só para agregar o tempo de liderança. Vossa Excelência, já tenho aqui o requerimento da liderança. Vossa Excelência terá um tempo de quatro minutos, além dos três minutos iniciais. Vossa Excelência terá sete minutos para fazer a sua inovação. Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, todos os integrantes da CREDEM, cumprimento o novo ministro, Carlos Alberto França. Queria cumprimentá-lo, a importância da sua exposição. E dizer, ministro Carlos Alberto, no dia 23 do 3, nós tivemos a visita do antigo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E a postura do ministro Ernesto Araújo foi muito questionada nessa casa, pela postura errática, negacionista, anticiência, conflituosa com a diplomacia. Vossa Excelência destaque de 200 anos que tem história da diplomacia do Brasil. E o Brasil é referência, principalmente, para a América do Sul e para o mundo, onde a palavra de ordem é a tolerância, a paz e a diplomacia. E eu percebo e torço, sendo do Bloco e do Partido da Oposição, como integrante do PT, que a política de Relações Exteriores, ela der certo. E por que eu estou dando destaque, a exemplo do deputado Aécio? Porque a gente está vivendo um fenômeno que não tem fronteiras, que é a pandemia da Covid. A diplomacia, ela tem um papel singular nesse processo. diferente do ministro antecessor, ele contribuía para que a diplomacia não fluísse de uma forma correta. E eu percebo e fiz questão de fazer uma leitura que o V. Exª entrou na primeira classe do Itamaraty no dia 23 de junho de 2021. O senhor tem uma experiência, principalmente, do ponto de vista das relações públicas, da convivência cerimonial, o senhor teve a oportunidade de trabalhar com o governo do Fernando Henrique Cardoso, trabalhou com o governo do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Então, isso caracteriza, sim, uma expertise. Espero que seja para a boa. sumiu o som, deputado. Eu acho que o V. Exª precisa acionar novamente o som aí no seu equipamento. Não conseguimos ouvi-lo. Agora parece que está ok. isso. Não está ouvindo? Está ok, está ok, deputado. Não mexe mais, não. Não mexe mais, não. voltando o tempo, eu queria que pudesse estabelecer o tempo, seu deputado. Aí, veja bem, eu tive muita dificuldade de pensar, inclusive, o InfoLeg. Foi uma luta e quero agradecer a Márcia, da FEDEM, que teve um papel fundamental. Veja bem, a fala de V. Exª, o senhor discute uma questão fundamental que é o Brasil, né? O Brasil, onde o senhor dá uma declaração que vai priorizar a questão do Brasil e vai ser um processo de prioridade. Isso é muito exitoso. O senhor disse que a questão é fundamental, mas a gente percebe que o seu antecessor não agiu desse modo. Quando, em maio, o ano passado, não fez o convênio com a OMS, com a questão da COVAX só em setembro e isso teve consequências porque a gente perdeu vários meses e teve consequências na vida de milhares de brasileiros. Então, eu faço aqui um apelo para que a sua prioridade da sua declaração seja colocada em prática. Agora, me preocupa muito embaixo do Carlos Alberto França, quando o senhor tem um ministro, um embaixador em Paris, que ele dá uma declaração que é motivo inclusive de um requerimento que já tem entrada nessa casa e espero que meus pares que a EFREDEM aprove, que ele disse que o colapso do sistema de saúde hospitalar foi culpa de governos anteriores. Isso é um grau de irresponsabilidade. como é um grau de irresponsabilidade também, o ministro da Economia Paulo Guedes dizer que foi gestado e criado a pandemia na China como se fosse uma questão proposital, ela pode ser até geográfica. Um dos motivos que a gente está tendo êxito é a importância da China e da Índia em relação a essa discussão. Ora, o Paulo Guedes quando dá uma declaração dessa, ele está atingindo o principal parceiro comercial que é a China em todos os sentidos e a postura do embaixador em Paris ela fere a lei 11.440 2006 no seu artigo 27 inciso 5º que define a responsabilidade dos servidores públicos no exterior onde tem que definir sempre alguém interferindo está ouvindo o presidente? Está ouvindo? Pode continuar pode continuar estamos ouvindo bem está ligando inclusive da assessoria parece que é o companheiro Marquinho depois eu sugiro aquele leito depois então veja bem na lei 11.440 para 2.6 define para o embaixador de Paris para dar uma declaração conflito como essa solicitar previamente o consentimento da autoridade competente para manifestar-se publicamente então como ele vai ser ouvido aqui espero o teu apoio da casa mas queria já ouvi-lo porque isso cria um problema diplomático interno que a gente está atravessando já que temos inclusive a CPI e a outra questão para ir finalizando ministro Carlos Alberto o presidente americano ele está disponibilizando 20 bilhões para proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia aí a gente gosta de dizer qual é a fase dessa denunciação porque há muitas críticas que essa discussão está de portas fechadas não tem não tem até agora apresentado um plano de combate ao desmatamento não tem o modelo de governança e o mais grave sem a participação da sociedade então a gente espera que ocorra isso quanto a patente eu ia fazer a pergunta mas eu queria colaborar com a fala do deputado Aécio Neves quando já falou em relação a importância que teve no governo e eu estou dizendo aqui como oposição do governo na gestão do ministro Serra em relação a questão dos suros positivos claro que a gente sabe que batendo tem uma questão de ordem econômica mas que a gente tivesse um consenso de discutir com outros países se for necessário sim uma articulação se não for a quebra mas articulações para dar celeridade a vacinação para todo o povo brasileiro muito obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência eu passo a lista a seguir a lista de oradores realmente reiterando a necessidade de todos se aterem ao tempo estabelecido dado o grande número de oradores inscritos chamo com prazer o deputado David Miranda do pessoal do Rio de Janeiro presidente só pediu a gentileza a vossa excelência para melhorar a luminosidade do marcador de tempo para nós que estamos remotos aqui é muito importante perfeito faça os suas faço minha na verdade as palavras de vossa excelência deputado do David Miranda vossa excelência tem a palavra com prazer obrigado presidente bom dia a todos e todas gostaria de reforçar o pedido que a presidência dessa comissão fez sobre criarmos uma comissão para entender sobre o que que acontece no desmatamento junto ao Ministério do Meio Ambiente também bom dia ministro como desde o começo desse governo a gente tem visto que houve muitos casos de desmatamento uma política socioambiental inexistente com toda a população inclusive ataques a próprias povos desses locais povos ribeirinhos povos caboclos e ao povo que cuida da floresta a gente viu uma das maiores desmatações que a gente já teve em um vazamento de óleo muito grande né então como o próprio ministro falou semana passada o presidente foi na cúpula de líderes do clima nos Estados Unidos e lá junto com o ministro Ricardo Salles foi apresentado um projeto fictício pra que agradasse aos Estados Unidos num acordo que foi completamente quebrado logo no dia seguinte porque quando o governo Bolsonaro Bolsonaro chega no Brasil ele pega simplesmente aprova a lei orçamentária de 2021 e tira 240 milhões né aí do meio ambiente fazendo assim demonstrando uma política escassa contra o meio ambiente mais uma vez ministro eu gostaria que o senhor respondesse como essa visão com outros países vai repletir na política brasileira quando o presidente chega e mente e depois transforma essa política tirando todo o desenvolvimento sobre isso também a gente vai ter a COPS né esse ano e o ministro do meio ambiente ele tá com denúncias na PF e no STF como é que o senhor vê quando esse ministro vai fazer essas relações com essas acusações com ele por desmatamento também seguindo a questão de saúde pública nós vimos aí que o Brasil tá com as fronteiras fechadas com praticamente todos os países e que estamos com dificuldades pra conseguir insumos até pra poder fazer a própria produção da vacina aqui no nosso país qual é a visão do ministro pra poder ensinar isso tendo em vista de que as políticas hoje em dia não acontecem mais no país e a gente tem que enviar aviões da FAB ou qualquer outra política pra que a gente consiga ter os insumos pra produção aqui e pra finalizar como o ministro vai lidar com a situação que os filhos do presidente sempre estão atacando nossos parceiros comerciais como a China e agora também o Paulo Guedes que também atacam a Argentina e outros países dentro desse clima que a gente tem de uma crise econômica e de saúde profunda no nosso país e no mundo como o ministro vai entender essas relações e vai saber lidar com essas façanhas dessas figuras nefastas que estão aí fazendo a gente perder relações com outros países muito obrigado deputado David Miranda passa a palavra ao ilustre deputado Rubens Bueno primeiro vice-presidente dessa comissão vossa excelência tem a palavra deputado Rubens presidente prazer muito grande participar da reunião aí parabenizar o nosso deputado Augusto Coutinho pela eleição deputado Vitor Hugo disputou a eleição aí da CK junto com aqueles que colocaram o seu nome à disposição pra nós é um motivo de orgulho e enriqueceu muito esse debate na eleição de hoje a presença do ministro embaixador Carlos Alberto Franco França ele acaba de ser empossado como novo ministro e na primeira reunião vem exatamente nesta comissão que o deputado Aécio Neres preside lembrando que a última sessão e reunião do ministro anterior foi na nossa comissão de relações exteriores mas presidente pode ser até repetitivo mas como ele falou na posse que ele tinha três pontos e sublinhou as três falando da urgência no campo da saúde falando da urgência na economia falando na urgência no desenvolvimento sustentável eu vou direto as perguntas aqui pra não me alongar muito até porque o deputado Paulão já falou Miranda também enfim então vamos aqui a primeira delas quando trata da questão do meio ambiente que foi aí amplamente já colocado o que o ministro propõe a fazer pra ajudar a valorizar novamente o fundo amazônico que atualmente possui quase o dobro do montante dos recursos do orçamento para o ministério eu acho que isso aí é muito importante até pra retomar esse diálogo que está interrompido pelos desmandos do ministério do meio ambiente no Brasil a outra quando ele fala da questão desse tripé da economia eu pergunto como é que estão as tratativas com a OCDE já que nós temos lá uma comissão de combate à corrupção e nós estamos aí com problemas para resolver então qual é o prazo que estima para que consigamos cumprir todas as exigências da OCDE para o combate à corrupção que foi citado e também o Itamaraty poderá fazer para concretizar acordos comerciais e ajudar o Brasil a ampliar sua participação nas cadeias globais de produção na OCDE nós sabemos o que significa e muito a respeito disso e finalmente senhor presidente sobre a vacina nós ainda estamos atrás da Moderna que não chegou da Sinopan da Sputnik V e da Covaxin então senhor ministro quantos e quais são os acordos internacionais assinados para aquisição de vacinas e segundo como o ministério tem atuado para auxiliar na aquisição de medicações usadas para intubações de pacientes visto que a Anvisa já alertou que temos poucos dias de insumos e que a produção brasileira não consegue abarcar o quantitativo necessário esse trabalho que foi feito pelos nossos assessores pela Elaine pelo Marco e pelo Norma muito obrigado presidente agradeço a vossa excelência deputado Rubens Bueno passa a palavra ao ilustre deputado Henrique Fontana a quem agrega o tempo de quatro minutos além do tempo como parlamentar a vossa excelência tem sete minutos para fazer a sua explanação pela minoria na verdade esse tempo de liderança da minoria obrigado presidente quero cumprimentar todos os colegas parlamentares cumprimentar o excelentíssimo ministro Carlos Alberto França e cumprimentar todo o povo brasileiro que acompanha esta sessão da nossa comissão de relações exteriores nesses sete minutos presidente Aécio e ministro Carlos França eu pretendo me focar no desafio sanitário do nosso país no drama sanitário que nós estamos vivendo e no drama de falta de vacinas que é uma das ferramentas mais fundamentais para enfrentar este drama sanitário quero cumprimentar o ministro em primeiro lugar eu também acompanhei o discurso de posse dele acompanhei atentamente toda a fala que ele partilhou com a nossa condição e ele demonstra independente de pontos aqui ou ali onde tenhamos naturais diferenças de opinião e que são saudáveis numa democracia mas ele demonstra uma enorme responsabilidade uma visão equilibrada do papel que a diplomacia deve ter na construção de um projeto de nação o único problema que vossa excelência enfrenta ministro perdoe a ironia é ser ministro do presidente Jair Bolsonaro porque o problema central da diplomacia brasileira hoje e aliás o problema central do enfrentamento a pandemia de coronavírus é exatamente o fato do Brasil ser presidido por Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro tem um conjunto de visões ideológicas que orientam o seu governo que trazem enorme prejuízo para o país por exemplo este grupo que vossa excelência falou de trabalho da diplomacia da saúde ele é excelente e a nossa câmara federal seguramente quererá participar deste grupo mas o problema é que de novo o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro eles trabalham com uma ideia de ideologizar a pandemia o vírus eu já disse isso presidente em outras reuniões não é nem de esquerda nem de direita o vírus não é a favor nem contra governo algum o vírus é uma doença que tem que ser enfrentada com ciência e com conhecimento eu vou passar alguns dados aqui sobre a situação dramática da vacinação no nosso país o objetivo de vacinação brasileira é chegar a algo em torno de 320 milhões de doses deputado Arnaldo Jardim para garantir uma imunidade coletiva no nosso país em 100 dias de vacinação o Brasil aplicou apenas 44 milhões 249 mil doses de vacina o ritmo que o Brasil vem aplicando nos últimos dias presidente Aécio é em torno de 700 mil doses por dia se o ritmo continuar em 700 mil doses por dia nós demoraremos mais de um ano exatamente em torno de 390 dias para chegar às 320 milhões de doses veja ministro o drama que nós temos que enfrentar e que a nossa diplomacia e a nossa Câmara Federal tem que superar todos os entraves que Jair Bolsonaro significa nesta busca para que nós consigamos chegar neste ritmo de vacinação necessário eu vou ler uma frase aqui para o ministro esta frase é o seguinte morte invalidez anomalia esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar o presidente se autorreferindo dizendo Jair Bolsonaro disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória mais uma vez Jair Bolsonaro ganha esta foi a fala do presidente da república ao qual vossa excelência ao governo do qual vossa excelência está servindo esta frase foi dita em novembro do ano passado eu quero esclarecer aqui que a coronavac é responsável por 80% das vacinas que foram aplicadas no Brasil até o momento ministro vossa excelência acha que esse tipo de frase do presidente ajuda ou atrapalha o Brasil e o enfrentamento à pandemia quero ler aqui duas frases absurdas o chinês inventou o vírus a vacina deles é menos efetiva que a dos americanos frase dita pelo seu colega de ministério ministro da economia dita ontem que se eu fosse o presidente do Brasil demitiria este ministro hoje mesmo quero lhe perguntar se o senhor acha que uma frase como essa dita por Paulo Guedes ajuda ou atrapalha o Brasil no combate à pandemia se esta frase ajuda ou atrapalha o Brasil a conseguir mais vacinas e agora eu quero abrir aqui o meu o meu whatsapp porque depois de mim vai falar o chanceler informal do país eu acho que inclusive atrapalha muito o seu trabalho ministro ele é filho do presidente da república é deputado federal eleito mas ele não deveria exercer este papel de chanceler informal isto atrapalha muito a diplomacia brasileira mas o que que disse o nosso colega deputado eduardo bolsonaro quem assistiu chernobil vai entender o que ocorreu substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa mais uma ditadura que preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste mas que salvaria inúmeras vidas se tivesse feito a culpa é da china e a liberdade seria a solução talvez o deputado eduardo bolsonaro vá pedir desculpas e vai retirar esta frase na fala que ele fará dentro de poucos instantes aqui nesta comissão então o que eu digo ministro e eu que faço uma pergunta final a vossa excelência como é que vossa excelência ministro carlos alberto frança e para isso contará com todo nosso apoio como vossa excelência pretende agir para impedir que o presidente bolsonaro continue atrapalhando o esforço diplomático brasileiro para obter vacinas e se puder também nos esclareça porque que na sua opinião o Brasil até o momento não tem nenhuma vacina Sputnik V disponível para uso no país porque que o presidente bolsonaro escolheu quando entramos no COVAX facility que permitia a compra de 10 a 50 até 50% das doses necessárias para vacinar a população de um país porque que o presidente bolsonaro e o seu governo optaram por apenas 10% ao invés dos 50% então estas são as perguntas de quem como todos brasileiros quer encontrar os caminhos de vacinação mais rápida para o nosso país nós não podemos continuar discriminando vacinas nós não podemos continuar agredindo países e nós não podemos continuar por exemplo impedindo que uma vacina com qualidade usada em 62 países do mundo continue impedida de ser utilizada no nosso país agradeço a vossa excelência deputado Henrique Fontana passa a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro que agrega o tempo da liderança do PSL vossa excelência terá 7 minutos obrigado obrigado senhor presidente fico muito feliz de receber determinadas críticas do deputado que me antecedeu porque ele era do PT enquanto o BNDES era assaltado e construíam-se por exemplo o Porto de Mariel em Cuba com cerca de 2 bilhões de reais do Bolso do Contribuinte Brasileiro ele não falava nada com essa construída elétrica no Nicarágua também obras da UTC Camargo Correia e outras empresas envolvidas no Lava Jato eles não falavam nada e até hoje deputados do PT vão a Venezuela para prestar essas homenagens a Maduro e aí empresário chanceler França vem a minha primeira pergunta do posicionamento do Brasil o que é esperado para nós não somos aqui super heróis mas o que pode ser feito com relação ao tema da Venezuela porque tem impacto na fronteira norte brasileira na cidade de Pacaraima em Boa Vista chegando até a Manaus com relação a maior crise migratória da história do nosso continente já são cerca de 15 já são cerca de 5 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela algo em torno de 15% da sua população e eu fico só imaginando prezado coronel Armando o que seria do Brasil se o Haddad tivesse ganho aquela eleição em 2018 porque esse é o rumo que o Brasil tomaria se 15% da população brasileira já tivesse deixado o país nós teríamos uma crise migratória para mais de 20 milhões de brasileiros indo para os seus vizinhos além disso vacinação tanto foi falado aqui inclusive outro deputado do PT falando que o governo é negacionista pelo amor de Deus não tem nem como você começar um debate com esse tipo nem de argumento com esse tipo de acusação isso daí é que leva a polarização hoje em dia o congresso ele tem uma carência de debate porque são só acusações é negacionista é racista é misógino é xenófobo é homofóbico e aí como é que eu vou discutir com um deputado desse eu vou ficar me explicando não não sou negacionista não olha é óbvio que não existe ninguém que seja negacionista o vírus está aí se não chegou a matar uma pessoa próxima de si certamente tem a notícia no seu bairro na sua cidade de pessoas que estão falecendo em virtude da covid e é sim algo sério e graças a Deus ministro eu sei que não é uma exclusividade da pasta que vossa excelência preside agora o ministério das relações exteriores mas em muito contribuiu o ministro Ernesto Araújo falam tanto que eu sou um problema para a China o Brasil conseguiu o IFA o insumo necessário para a produção da vacina da China e a frase do presidente prezado Aécio Neves sempre foi levada a cabo o presidente sempre disse que uma vez aprovado pela Anvisa que é o órgão independente que tem ali os técnicos necessários para dizer se a vacina é boa ou não uma vez aprovada pela Anvisa o presidente compraria essas vacinas e mesmo depois daquele carnaval feito por João Dória armando ali a mulher negra da periferia pobre e ele do lado como um papagaio de pirâmina pirata sorridente ainda que debaixo de uma máscara era perceptível vacinando essa mulher com a Coronavac da China em menos de 24 horas o governo negacionista estava levando essas vacinas para todo o território nacional pelas asas da Força Aérea Brasileira que são subordinadas ao seu chefe supremo que é o presidente da república que governo negacionista é esse prezado cajado um governo que coloca o Brasil não em quinto mas em primeiro lugar em vacinação se você retirar os países produtores de vacina são China Estados Unidos Reino Unido e Índia e em breve nós vamos passar por razões lógicas o Reino Unido em números absolutos porque a nossa população é muito maior então o Brasil está indo muito bem com relação à vacinação eu queria perguntar ao deputado que antecedeu qual é o exemplo de país referência da vacinação para ele dizer assim o Brasil tem que ser igual a esse país qual país deputado vou citar aqui Henrique Fontana pelo regimento tem um minuto para dar a sua resposta qual país vossa excelência acredita que o Brasil deva seguir os seus passos fica essa pergunta no ar porque todos os países se for olhar Argentina Paraguai Uruguai qualquer país a situação está mais complicada a não ser que obviamente seja um país tão pequeno onde a vacinação com poucas doses você consegue imunizar boa parte daquela população mas me garanto meu tempo por favor presidente que ainda não terminei depois aquele que nunca criticou as roubalheiras do BNDES poderá concluir porque para ele se retornar um embaixador um chanceler que nada faça com relação a roubalheira que foi os governos de Lula e Dilma que foi tanta roubalheira que elegeu até uma pessoa do baixo clero como o Jair Bolsonaro sem gastar sequer um milhão de dólares em sua campanha esse era o nível que o Brasil estava ele pode se explicar e o deputado começa abre aspas o único problema do senhor é ser ministro do Bolsonaro empresário embaixador França entenda que esses que estão aqui eles só não estão atacando o senhor ainda porque eles não têm argumentos eles não têm motivo mas daqui a um ano se o senhor desempenhar o melhor ministério desde o Rio Branco e esse é o desejo dos brasileiros certamente eles estarão aqui tentando pensar alguma maneira para atacar o senhor e se não achar não se preocupa eles vão eles vão inventar alguma coisa né com relação a vacina obrigatória ora se um produto é bom todo mundo vai querer nós não podemos aqui retornar prezado Peninha ao tempo da vacinação obrigatória e repetir o que foi no início do século XX a revolta da vacina no Rio de Janeiro quando se tentou vacinar os cortiços cariocas e a população se rebelou se algo é bom ora bolas todo mundo vai querer e a vacinação está aí e a população brasileira aderindo graças a Deus né e obviamente tudo que é óbvio para o PT eles vão atacar inclusive a mim não se engane ministro questão de chanceler informal que ficam falando é só para criar intriga entre nós só para ver se conseguem bombardear tanto vossa excelência a ponto de afastar me afastar do convívio só que para os deputados do PT eu tenho uma notícia muito ruim o cargo de filho é indemissível final de semana eu continuarei indo a residência do presidente da república e se alguém há de puxar a minha orelha é ele e não vocês graças a Deus talvez se vocês seguirem o exemplo do presidente da república encaminhando para o final talvez vocês tenham uma votação recorde como a que eu tive graças ao meu pai e já vocês com o Lula qual a votação que vocês estão tendo muito obrigado seu presidente eu agradeço a vossa excelência eu vou deputado Henrique não deputado Henrique Fontana é vossa excelência haverá de me compreender vossa excelência citou o deputado Eduardo Bolsonaro e não foi de forma ofensiva por isso não dei a ele mesmo ele solicitando aqui no plenário um tempo antes da sua fala formal e eu não vou dar a vossa excelência nesse instante em respeito à presença do ministro entre nós do número do número extremamente excessivo de parlamentares do número extremamente alto de parlamentares inscritos peço que vossa excelência me compreenda ao final da lista de inscritos se vossa excelência ainda quiser eu dar da palavra eu farei com prazer eu quero pedir presidente vossa excelência conhece o parlamento vossa excelência deputado Henrique Fontana não foi citado de forma ofensiva foi feita uma indagação pelo deputado Eduardo peço que vossa excelência me ouça deputado 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 Fontana é o deputado Eduardo Bolsonaro talvez ainda lembrando seus tempos de presidente da comissão ofereceu a palavra a vossa excelência mas é a presidência que comanda os trabalhos e vou fazer isso de forma extremamente ordenada e respeitosa não houve uma ofensa pontual a vossa excelência ele apenas fez uma indagação a vossa excelência mas não é esse o momento para a resposta portanto peço a compreensão de vossa peço a compreensão não considerei dessa forma deputado mas eu preciso deste minuto não vossa excelência terá o final da lista de inscritos para fazer essas observações se nós iniciarmos um debate paralelo nesta comissão estaremos inclusive desrespeitando aqui a presença do nosso chanceler que tem um horário inclusive acertado com essa comissão de 13 horas para o término da sua participação ao final esse presidente estará aqui para ouvir a quem queira ainda se manifestar tem a palavra o ilustre chanceler peço escusas aos senhores parlamentares quanto tempo eu tenho muito obrigado presidente pelas palavras e sobretudo muito obrigado aos senhores parlamentares que me dirigiram e me honraram com a palavra e me honraram com suas perguntas começo aqui antes de entrar na questão do deputado paulão de alagoas o senhor fez aqui presidente aécio uma observação sobre estudantes brasileiros que estudando no exterior sejam bolsistas ou estudantes ali particulares estavam com dificuldade de acesso de retorno aos países onde cumprem suas aulas estudando de forma online por conta da suspensão de vistos que a pandemia causou na maioria dos países eu me refiro a dois deles aqui a Bolívia onde há um contingente bastante elevado de estudantes brasileiros sobretudo de medicina nas cidades de Santa Cruz de la Serra em Cochabamba eu mesmo quando servi na Embaixada do Brasil no ano de 2008 acompanhei uma missão parlamentar chefiada então pelo deputado Gadelha o deputado Cláudio Cajado na ocasião esteve lá também deputado Décio Lima de Santa Catarina visitamos ali universidade se o senhor se recorda deputado Cláudio Cajado lá na cidade de Cochabamba mantivemos encontros na cidade de La Paz antes até em Santa Cruz de la Serra também foi o parlamento justamente visitando as comunidades brasileiras naquele país e verificando a dificuldade que tinham os alunos brasileiros no desempenho das suas atividades acadêmicas com a Bolívia nós já estamos em contato as fronteiras estão são intermitentemente fechadas e eu entendo que até em razão do fuso horário tem tido uma certa facilidade no estudo online mas as repartições consulares brasileiras estão muito atentas ali para essa questão o Brasil tem uma rede de postos ampla de repartições consulares amplas ali na Bolívia vice-consulados consulados gerais e consulados todos de carreira eu fiz um contato com o chanceler boliviano nos primeiros dias ali logo após tomar posse expliquei a ele da preocupação ele está ciente nós temos uma longa fronteira uma longa agenda de cooperação fronteiriça intensa com a Bolívia na questão de combate a ilícitos transnacionais desenvolvimento de empreendimentos energéticos e claro na questão há um contingente imenso de bolivianos morando no Brasil em São Paulo sobretudo e temos também esses brasileiros que vão lá e no caso dos Estados Unidos ontem nós já tivemos aqui a boa notícia transmitida pela Embaixada Americana de que o governo americano sensível a essa importante dimensão da relação bilateral que é o intercâmbio acadêmico estava flexibilizando já a emissão dos vistos e retomando a abertura das suas repartições consulares no Brasil para que esses estudantes possam bolsistas ou não retomar os seus estudos ali a rede do Brasil nós já tínhamos inclusive expedido uma circular telegráfica aos postos consulares nos Estados Unidos pedindo auxílio e gestões da nossa Embaixada em Washington também junto ao governo americano nesse sentido e foi com grande alegria que eu vejo que os esforços foram acolhidos com muita tempestividade e muita consciência por parte e solidariedade por parte do governo americano agora então me dirijo aqui as respostas ao deputado Paulão em primeiro lugar não é? eu gostaria de dizer ao senhor que me sinto eu sou um diplomata de carreira antes de ser diplomata eu era advogado até hoje eu tenho minha inscrição ativa na ordem dos advogados do Brasil trabalhei por quatro vezes fora do Itamaraty requisitado pela presidência da república o senhor tem razão uma primeira vez por dois anos e pouco no governo Fernando Henrique Cardoso no cerimonial da presidência no governo Dilma creio que foi um pouco mais um pouco mais de três anos não trabalhei durante o governo Lula eu estava no exterior no governo Temer voltei cheguei a ser o subchefe do cerimonial e depois chefe do cerimonial do presidente Temer durante um tempo fiquei lá coisa de ano e dois meses até receber um honroso convite do presidente Bolsonaro para então chefiar o cerimonial da presidência da república e também para depois ser o assessor chefe da assessoria especial o convite que muito me honrou e que o cargo que eu ocupava até enfim ser convocado pelo presidente da república para assumir aqui a chefia do Itamaraty o senhor me faz indagações sobre manifestações do ministro Paulo Guedes sobre a China e manifestações também do embaixador do Brasil recentes em embaixador Serra que é o nosso embaixador em Paris foram feitos em órgãos de imprensa eu gostaria de me manifestar em respeito ao senhor a resposta a essas perguntas aqui eu quero dizer que eu entendo que o ministro Paulo Guedes esclareceu a fala dele acho que não me cabe fazer a interpretação do que fala um colega meu de ministério entendo que a fala dele já foi esclarecida não teria o que falar e creio que isso em nada prejudica as relações que o Brasil tem com a China eu tenho um excelente relacionamento com o embaixador chinês aqui em Brasília hoje mesmo pela manhã conversei com o ministro da saúde mantive fiz um telefonema para o embaixador da China estamos tratando da aceleração de vinda de insumos farmacêuticos ativos aqui para o Brasil o chanceler da China que foi o primeiro chanceler com quem eu falei três dias depois de tomar posse fiquei no ministério até as onze e meia da noite o chanceler chinês naquela sexta-feira o chanceler chinês me fez a gentileza de atender minha chamada quando já era manhã de sábado na China ele estava já sem trabalhar mas atendeu a ligação foi por mais de uma hora foi muito cordial e o chanceler chinês nos prometeu ajudar a trazer ao Brasil parte significativa do estoque de uma vacina chamada Sinopharm tão logo quando a Anvisa possa aprovar isso evidentemente os órgãos sanitários aqui no Brasil então eu acho que a nossa relação ela não não se afeta por esses comentários em relação a manifestação do embaixador Serra que é um embaixador um diplomata muito experimentado que eu conheci no ano de 94 quando eu tinha três anos de carreira um pouquinho menos e ele creio que já era primeiro secretário ou conselheiro um diplomata muito combativo para a chefia da nossa missão em Paris creio que já desde o primeiro semestre de 2019 e dizer que sempre cabe ao chefe de missão diplomática realizar a avaliação do cenário local e oferecer sempre que julgar necessário esclarecimentos que possam contribuir para promover a imagem do Brasil e os embaixadores no exterior tem autonomia para estabelecer contatos variados com a imprensa podem obter instruções ou elementos de informação que considerarem pertinentes aqui junto ao Itamaraty e eu acho que eles têm cumprido um importante papel de informar o público local sobre ações que têm sido realizadas pelo governo brasileiro para enfrentar esse enorme desafio que é a pandemia mas eu até me permitiria ir um pouco além porque não foi só isso essa foi a manifestação talvez tenha sido mais veiculada aqui no Brasil mas a nossa relação com a França ela é uma relação tão intensa de laços tão estreitos e com tantas dimensões que muito daquilo que vem da embaixada nossa em Paris não é aqui divulgado e deveria ser por exemplo um telegrama que o embaixador Serra fez no dia 19 de abril em que ele conta do encontro que ele teve com os executivos da empresa Vansi que é a empresa que administra ou tem a concessão do aeroporto de Salvador da Bahia do deputado Arthur Maia da Bahia do deputado Cláudio Cajado e os executivos da Vansi diziam o seguinte Vansi que acaba de arrematar o lote norte da licitação feita pelo ministro Tarcismo excelente trabalho que ele tem feito de concessão de ativos para infraestrutura o aeroporto de Manaus entende que o de Belém agora também será administrado por esse grupo Vansi e a Vansi dizia o seguinte apesar do de termos tido uma queda de 70% na Ásia de movimento aéreo a queda no aeroporto de Salvador foi de 49,9% é expressivo ninguém está feliz com essa queda porém ele diz a unidade hoje mais rentável que nós temos no mundo é a concessão do aeroporto de Salvador foi onde menos caiu a demanda isso isso penso eu deputado Paulão é fruto da ação do governo federal para que o senhor veja que nós temos ativos importantes aqui de investimentos é o que o presidente Bolsonaro diz o brasileiro quer vacina e quer emprego então nós temos que também manter a atividade econômica e isso foi um relato que fez o embaixador Serra e não foi comentado aqui mas o senhor veja a atratividade dos ativos brasileiros para investidores estrangeiros esse é um ponto muito importante que eu acho que era necessário tocar aqui deputado Paulão agradeço ao senhor a pergunta sobre o oferecimento do presidente norte-americano de 20 bilhões de dólares para a Amazônia esse oferecimento foi feito no discurso pelo presidente Biden mas nós ainda não temos a efetivação desse auxílio pelo contrário que nós temos escutado as autoridades norte-americanas é que não haverá nenhum dinheiro à frente até o ministro Ricardo Salles foi disse olha eu não preciso de 20 bilhões me dá um bilhão de dólares eu resolvo aqui até fez um plano de dispêndio desse valor mas o que nós estamos em diálogo com o governo americano é que apesar do anúncio do presidente Biden a ideia é que haja primeiro as ações e em seguida a remuneração por serviços ambientais nós estamos em discussão para dizer o senhor que esse anúncio no discurso do presidente americano não é exatamente enfim não se reflete exatamente na prática de forma imediata antes fosse porque aí resolveremos todo o problema aqui não é me permito agora enfim responder aqui as indagações do deputado David Miranda do Rio de Janeiro vossa excelência mencione deputado o fato de que o dia seguinte ao discurso do presidente na cúpula de líderes promovida pelo presidente Joe Biden no dia 22 de abril 22 desse mês portanto ao sancionar a lei orçamentária LOA de 2021 240 milhões de reais teriam sido retirados do orçamento do Ministério do Meio Ambiente se isso não seria um descumprimento vamos dizer assim de um dos itens do discurso do presidente da fala do presidente em que ele anuncia que ele vai duplicar as verbas para fiscalização dos órgãos ambientais no dia seguinte a enfim a esse recorte do orçamento a deputada Carla Zambelli já fez inclusive um tweet explicando que é presidente aqui da comissão de meio ambiente não houve recorte de orçamento na parte de fiscalização ou seja o compromisso do presidente Bolsonaro que o presidente Bolsonaro estipulou esse foi cumprido e eu entendo que esse recorte orçamentário por face da nossa crise hoje fiscal ele estava sendo avaliado e de modo que não haveria um descumprimento do meu ponto de vista dessa questão sobre eventuais processos que o ministro Salles do meio ambiente tenha evidentemente que não me cabe tratar são assuntos que estão hoje em instâncias judiciais ou enfim regimentais aqui no congresso eu realmente não conheço não são temas afetos a minha pasta o que eu posso dizer o que eu posso testemunhar é que dia desde o dia 6 de abril quando eu tomei posse até antes que eu assinei meu termo de posse no dia 31 de março minha solenidade de posse foi dia 6 de abril eu pude manter contatos com o ministro Salles e pude avaliar e posso testemunhar a maneira muito republicana e muito ativa com que ele lidou com esse tema da negociação do discurso do presidente Bolsonaro na cúpula de líderes como eu disse aqui ele manteve estabelecer um contato direto com seu contraparte no governo americano com o senhor John Kerry ele fez contatos e conferências com embaixadores ligados aqui mais de uma com embaixadores muito ativos na parte ambiental como o que representa o governo da Noruega o embaixador que representa o governo do Reino Unido que representa o governo da Alemanha a própria União Europeia e os Estados Unidos de modo a colher subsídios e trocar opiniões sobre aquilo que seria necessário o que se esperava do Brasil nesse compromisso o ministro Salles foi o que primeiro advogou a antecipação do compromisso nosso de zerar as emissões de carbono de 2060 para 2050 havia inclusive certa dúvida nas áreas técnicas de que esse compromisso era possível o ministro Salles foi ambicioso e pediu que nós fizéssemos isso e acho que ele estava certo porque o governo chinês que nós havíamos acompanhado a posição chinesa e manter a neutralidade de carbono para 2060 no discurso que fez o presidente Xi Jinping ele também anunciou enfim a antecipação dessa meta para 2050 não será fácil para a China não será fácil para o Brasil como também não será fácil para os Estados Unidos cumprir os compromissos ambientais que o presidente Biden declarou naquela conferência não será fácil para ninguém é um esforço que tem que ser coletivo de modo que eu sinto que esse discurso do presidente ele tem muito do ministro do meio ambiente tem evidente a preciosa e tradicional cooperação do Itamaraty que tem um quadro técnico realmente uma das diplomacias mais profissionais do mundo tenho orgulho de dizer isso aqui sem falsa modéstia e teve também claro aportes muito preciosos da ministra da agricultura como eu disse a agricultura brasileira ela é fruto da inovação ela não é fruto da devastação como eu pude dizer no meu discurso de posse quem compra alimento do Brasil compra tecnologia e é nesse esforço de inovação tecnológica que nós vamos apostar que vamos cumprir as metas que o presidente estabeleceu sobre insumos nós estamos em contato frequente com a China hoje mesmo como disse o senhor falei com o embaixador da China aqui em Brasília estamos tratando da questão dos insumos farmacêuticos de possível adquisição de vacinas dessa outra empresa não é de modo que então eu penso que estamos atuando e essa atuação ela não é ideológica como eu disse o vírus hoje ele ataca é o inimigo comum que pela primeira vez talvez na história da humanidade todos tenhamos em comum ele afeta gente da direita da esquerda ele afeta a gente na China afeta a gente no Brasil ninguém está aqui poupado então a maneira de enfrentar esse é com solidariedade é com cooperação internacional não é com ideologia refiram-me aqui agora às perguntas feitas pelo deputado federal Rubens Bueno do Cidadania do Paraná sobre fundo Amazônia deputado Rubens Bueno quero dizer ao senhor que já tenho marcado com o senhor John Kerry e junto com o ministro Salles uma videoconferência deve acontecer nos próximos dias a pedido dos Estados Unidos essa videoconferência devo dizer ao senhor que isso penso reflete a centralidade do Brasil para esse debate o pedido norte-americano de que o Brasil realmente tenha participado nossa ideia é justamente estabelecer aí discutir questões do plano de ação ouvir dos Estados Unidos também como ele quer cumprir as metas não será fácil a indústria petrolífera nos Estados Unidos é bastante ativa reduzir as emissões de carbono em um país rico e desenvolvido como os Estados Unidos não é função fácil de modo que queremos também ouvir da experiência americana nesse sentido qual é o plano de trabalho deles como eles pretendem atender as metas e ver de que maneira podem ajudar-nos aqui não só nós mas também os países de desenvolvimento e perceber como que a gente pode talvez ajudá-los porque nós temos aqui o etanol que é uma commodity de energia limpa nós estamos aqui no Brasil muito envolvidos na questão com condições ideais para fazer a transição energética para a produção do hidrogênio verde o hidrogênio feito a partir da eletricidade de fontes eólicas e solar o Brasil talvez seja mais até do que a Austrália o país no mundo que tem as melhores condições para a produção desse insumo insumo que será fundamental para países como Alemanha e França substituírem as suas fontes de energia hoje penso que nós temos 400 mil residências no Japão já movidas a hidrogênio que vem de hidrogênio que é embarcado na Austrália só que na Austrália eles fazem hidrogênio a partir de carvão esse não é hidrogênio verde alguns países que fazem hidrogênio hidrogênio realmente ele é intensivo em energia elétrica para a produção ele é intensivo em energia elétrica muitos fazem isso a partir do gás natural talvez o hidrogênio azul mas o hidrogênio verde é desse feito a partir de fonte renovável eólica solar realmente é o Brasil que dispõe as melhores condições voltando aqui deputado Rubens Bueno fundo Amazônia eu acho que mais do que o fundo Amazônia os recursos do fundo Amazônia mais importante para nós aqui é regulamentar os artigos 5º e 6º do Acordo de Paris que vão permitir que nós possamos regulamentar e implementar o mercado global de crédito de carbono onde o Brasil tem muito a ganhar já dá um passivo imenso do mundo em relação a gente mas se isso for regulamentado e pudermos ter esse recurso nós não precisamos de fundo Amazônia não precisamos do nosso orçamento nós só com isso conseguimos aí atuar inclusive também discutir com o governo americano o pagamento de serviços ambientais é algo que o mundo pode nos ajudar aqui e que tem a ver como disse os senhores ao bem-estar e ao modo de vida a sobrevida até dos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia sob integração às cadeias globais de valor deputado Rubens Bueno quero dizer ao senhor que essa é uma prioridade do Itamaraty no Mercosul por exemplo nós estamos muito ativos com o acordo com a União Europeia claro é fundamental mas no Mercosul nós estamos querendo como diz o ministro Guedes ir além nós queremos abrir o bloco queremos avançar há 25 anos que não se trabalha não se faz alteração na tarifa externa comum nós acho que precisamos baixar e nossa proposta é modesta baixar 10% ou seja uma líquida de importação para países de fora do bloco de 10% nós queremos reduzir para 9% é um pequeno avanço mas nós entendemos que o Mercosul agora precisa avançar precisa ter uma arquitetura de flexibilidade capaz de permitir que os países sejam mais ambiciosos e mais ousados nos acordos com outros países como a Coreia com a Indonésia com o Israel com o Japão e mesmo um acordo com os Estados Unidos que é uma grande ambição a propósito disso na semana que vem já tenho marcado uma videoconferência com a representante norte-americana para o comércio para a USTA onde vamos novamente repisar o interesse brasileiro de fazer um acordo comercial com esse que é o nosso grande parceiro por fim sobre medicação de intubação que o Itamaraty tem feito isso que eu batizei de diplomacia da saúde de que não começou comigo já é fruto do chanceler Ernesto Araújo nós estamos já em contato através da Agência Brasileira de Cooperação com muitos países a Espanha acabou de fazer uma doação grande chegou agora no dia 27 ontem já veio de lá eram 26 pallets de medicação a China também o Ministério da Saúde conseguiu comprar bastante medicação ali com eles de modo que nós estamos atuando e quem atua não é o Carlos França não é o Itamaraty é o Itamaraty com o Ministério da Saúde é o governo federal o governo do presidente Jair Bolsonaro deputado Henrique Fontana passo agora a resposta às suas perguntas e inicialmente agradeço a generosidade das suas palavras em relação a mim sobre perguntas sobre o desafio sanitário e falta de vacinas não é uma exclusividade do Brasil ou do governo brasileiro ou as agruras que estamos aqui passando esse vírus ele atinge o mundo todo mas ele sobretudo nos atinge de uma maneira vamos dizer assim inesperada que causa surpresa a todos por exemplo quem esperava que a Índia agora tivesse esse surto quem esperava que um país líder em ciência e tecnologia na área farmacêutica fosse surpreendido como a Índia quem imaginava que a Índia teria falta de oxigênio as pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de oxigênio o que podíamos nós imaginar por exemplo que teríamos ali agora uma coisa que chamam uma variante triplo contaminante quer dizer que reflexos terá no resto do mundo na Europa hoje por exemplo eu fui ver os números nós estamos com um número de casos em ascensão no mundo em baixa numa estabilidade cerca de 700 as mortes por dia nos Estados Unidos e no Brasil sabemos a situação que estamos aqui de modo que como vai evoluir essa pandemia a partir da Índia não sabemos ninguém sabe quem souber que diga a resposta para a gente não temos e devo dizer o seguinte o mundo parece perplexo em relação a isso aqui quem é que tem segurança para lidar com isso por exemplo o jornal The Guardian ontem dizia do caso do Reino Unido quer dizer a perplexidade é tanta que o primeiro-ministro Boris Johnson teria dito olha eu prefiro uma pilha de milhares de corpos a decretar um novo lockdown então como fazemos entre saúde e economia esse é um desafio que nós temos que tratar de forma global e ninguém tem a receita de modo que achar que o governo brasileiro enfim ficou desorientado ou não tinha maneira de atuar eu acho que não é verdadeiro me diga por exemplo um país que seja exemplar e que nós possamos seguir o receituário e que isso acabe não acredito que exista no mundo hoje e por isso eu digo ao senhor a vossa excelência deputado Henrique Fontana eu fui muito honrado pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele me convidou para esse me honrou com seu convite para chefiar a casa de Rio Branco Itamaraty dizer que eu tenho orgulho de ser ministro desse governo eu não sou chanceler de um outro governo sou chanceler que sucedeu o antigo chanceler do governo Bolsonaro eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em viagens durante esses dois anos na qualidade de assessor-chefe da assessoria especial ou de chefe de cerimonial estive com o presidente nas Nações Unidas estive com ele na China estive com ele nos Estados Unidos estive com ele no Chile na Argentina estive com ele no Oriente Médio estive com ele na Índia em todos esses lugares eu vi um chefe de Estado muito consciente de suas responsabilidades muito ciente da necessidade de defender os interesses nacionais mesmo quando ele não estava em viagem me recordo que em abril desse ano passado ele ligou ao primeiro-ministro Narendra Modi conseguiu insumos básicos aqui farmacêuticos para produção de medicamentos no Brasil de combate de tratamento antecipado a pandemia de modo que eu penso que o presidente Bolsonaro é sim muito ciente da sua responsabilidade e muito consciente do enfrentamento da pandemia o senhor me falou aqui algumas frases que queria que eu opinasse eu acho que não me cabe opinar sobre declarações do presidente da república isso seria uma inversão o presidente tem que opinar sobre o meu desempenho mas eu lhe digo o seguinte a opção que o governo brasileiro que o governo Jair Bolsonaro tomou em 2021 para a fabricação de vacina aqui na Fiocruz foi no meu entender uma opção soberana a melhor opção possível uma opção que está em linha por exemplo com todos os exemplos que nós tivemos aqui no Brasil positivo de soberania o desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear a criação da Embraer porque o que é que se fez presidente Aécio Neves nesse acordo nós estamos transferindo a tecnologia da Oxford AstraZeneca para o Brasil capacitando um instituto público que é a Fiocruz a produzir no Brasil de forma autônoma isso vai acontecer em poucos meses aqui independente da vinda ou não de IFA do exterior quer dizer nós vamos poder fazer a célula mãe um insumo farmacêutico ativo e a vacina em quantidade de um milhão de doses por dia se trabalhar só os dias úteis são 20 milhões de doses por mês vão poder exportar aqui para os países da América do Sul até os de menor desenvolvimento relativo que a gente de modo que essa opção que fez o governo Bolsonaro a mim me parece foi a melhor opção possível melhor que comprar vacina penso eu de outros países também porque é uma opção pelo desenvolvimento nacional soberano então por isso eu acho que é uma opção que merece nosso elogio por quê? porque inclui o Brasil numa elite de países que tem enfim a tecnologia capaz de fazer essas vacinas amanhã temos uma nova variante com a produção da célula mãe aqui no Brasil já podemos incluir isso aqui e fazer modificação e gerar uma vacina própria para enfrentamento desse enfim de uma nova variante da pandemia eu acho que era a melhor solução solução como eu digo aqui soberana por fim sobre a Sputnik V e aí eu diria terminaria aqui sobre os questionamentos do deputado Henrique Fontana que de novo agradeço nós temos o seguinte a Anvisa analisou ontem saiu o resultado eu entendo pelas declarações russas que vai haver agora vão chegar novos documentos isso a Anvisa vai avaliar a Anvisa é independente é soberana se houver aprovação da Anvisa o governo russo já está em contato conosco nós teremos condições de importar essa vacina talvez até de achar um fabricante para ela aqui como Itamaraty atuou Itamaraty apoiou a vinda dessa ainda da missão da Anvisa à Rússia acompanhou prestou todo apoio logístico havia inclusive lá uma pedida dos russos a ideia de que um interlocutor leigo como ele chama alguém que acompanhasse um diplomata da embaixada foi indicado para acompanhar a delegação técnica da Anvisa até essa cidade chamada Vladimir onde eles visitaram e é uma coisa técnica assim que houver aprovação e eu acho que aí de novo é o que diz o governo Bolsonaro tudo que tiver autorização da Anvisa poderemos usar não de maneira mandatória está aqui quem quiser está disponível pode tomar China não acho que declarações aqui de quem quer que seja no Brasil sejam capazes de minar o relacionamento com a China gostaria de dar um dado aqui que é muito importante presidente e com isso concluo em relação as perguntas do deputado Henrique Fontana 80% dos insumos farmacêuticos ativos exportados para o mundo pela China vieram para o Brasil de novo a cada 10 litros exportados de IFA da China 8 vem para o Brasil então acho que nossa relação com a China nesse campo ela é sólida ela é constante e ela é baseada no pragmatismo deputado Eduardo Bolsonaro sou como ex-presidente dessa casa me dirigiu a essa pergunta sobre Venezuela queria agradecer a vossa excelência dizer que o papel das forças armadas nos orgulham porque a operação acolhida é um exemplo para a Quinura é um exemplo para as Nações Unidas o exército brasileiro lá atua de forma espetacular junto ao governo de Rorâmia e outras autoridades a Força Aérea Brasileira nos encheu de orgulho a vencer o imenso desafio logístico que foi abastecer cidades do norte do país com oxigênio e levando vacinas aos quatro cantos do país e em relação a Venezuela nos preocupa muito a questão do déficit democrático nosso chamamento como em todos os países é que na Venezuela possa haver eleições livres e democráticas já fiz uma ligação com o chanceler do Peru o Peru o senhor sabe é o anfitrião do grupo de Lima que coordena os esforços em prol da redemocratização da Venezuela o chanceler peruano já pediu uma reunião do grupo de Lima para que possamos discutir o Canadá que organiza o grupo de doadores para a Venezuela porque a crise social e econômica lá é de tal monta que realmente nós temos hoje uma situação muito difícil num país rico que é a Venezuela a população hoje sofre demais e ainda que o Brasil não seja exatamente um doador de recursos para a Venezuela o Canadá chamou o Brasil para participar dessa cúpula que vai acontecer agora em maio de modo que a gente possa encontrar maneiras de realmente de incentivar de estimular o governo da Venezuela e o povo venezuelano a uma retomada dos valores da democracia e que isso possa conduzir também aí ao retorno do bem-estar social econômico aquela nação amiga e vizinha aqui era o que eu tinha a comentar agora aqui senhor presidente muito obrigado presidente pela ordem vossa excelência concede um minuto pois não deputado nós estamos aqui às 12h22 eu vi no início antes na sessão anterior que a sessão com o ministro Carlos Alberto Franco França iria até às 13h eu tenho visto que tem muitos oradores ainda eu estou como décimo segundo escrito para poder fazer a minha colocação então indaga vossa excelência como é que iríamos prorrogar aqui por mais das 13h eu vou eu vou reduzir o tempo porque vossa excelência tem dado o tempo de líder também e isso tem de certa forma eu sigo deputado Cajado o regimento eu vou listar os próximos cinco oradores e vou conversar aqui com o ministro sobre uma possibilidade de nós estendermos um pouco o tempo até para que se evite uma necessidade de uma vinda dele uma sugestão seria ao invés de cinco dez numa leva só e fica a máxima renda eu faço aqui uma consulta apenas e só se houver unanimidade porque eu sempre serei fiel ao regimento é ele que baliza nosso trabalho e permite que as reuniões ocorram adequadamente se houver uma concordância de todos é de que nós possamos reduzir o tempo de três para dois minutos se houver uma objeção se prende vossa ele não precisa nem se estender mas o ministro ficaria além das três vamos lá deixa que eu vou conversar com o ministro sobre isso eu vou dizer que os próximos oradores são deputado Jefferson Campos pela ordem deputado Alindo Chinagra deputado José Rocha deputado Aperpeto Almeida e deputado Camilo Capiberib passa a palavra o deputado Jefferson Campos pelo tempo de três minutos presidente presidente Aécio Neves deputado Ivan Valente pois não deputado Ivan tem uma lista de líderes aí inscritos aqui nós nós damos o tempo de líderes mas seguimos a ordem é uma é uma formalidade dessa comissão enfim que eu tenho seguido nós não atropelamos a lista dos inscritos deputado é que eu não estou conseguindo me inscrever pelo Infoleg presidente vou procurar vou procurar saber o que está vendo aqui peço que a assessoria tenha contato com vossa excelência deputado Ivan qualquer jeito me inscreva aí mesmo que for no final eu não estou conseguindo O deputado Jefferson Campos, sua excelência não está conosco. O deputado Arlindo de Quinagra, sua excelência tem a palavra por três minutos. Pois não, presidente. Vossa excelência tem a palavra, deputado Arlindo, ex-presidente da Casa, ex-experiente parlamentar. Eu peço desculpas, porque posso ter contrariado com a minha opinião, que outros pudessem falar, mas o fato é que a gente... Compreendo perfeitamente, deputado Arlindo, sua excelência pode... Eu me preparei bastante, contava inteiro o tempo de líder, mas fui atropelado pelos fatos. Bem, eu queria me dirigir ao senhor embaixador, senhor chanceler. E, de forma respeitosa, eu quero contestar vários pontos daquilo que o senhor afirmou, evidentemente, por informações diversas ou até mesmo por divergências reais. Mas farei com todo respeito, assim como vossa excelência, de forma respeitosa, se dirigiu à comissão e, portanto, ao próprio parlamento. Primeiro, COVAX. Vossa excelência fez referência desta cooperação internacional comandada pela Organização Mundial de Saúde. No primeiro semestre de 2020, o Brasil se recusou a participar, só foi a participar em agosto. Poderia ter comprado, no mínimo, 30% de vacinas correspondente à população brasileira. Portanto, 120 milhões, e vossa excelência, corretamente informou que é de 40 milhões. Mas o Brasil se negou a comprar 120. Poderia. Há quem diga que poderia ter comprado 200 milhões. Eu estou deixando barato por 120 milhões de doses. Segunda coisa. Nossa excelência relata uma reunião com o secretário-geral da OMS. E entendo perfeitamente a sua intenção, mas eu queria realçar que a sua observação da não suspensão do direito da patente, ou até mesmo a quebra da patente, contraria mais de 100 países no mundo todo. O senhor, de fato, acreditaria, porque eu não acredito, me perdoe, que o Brasil ia sofrer uma reteleção específica, caso acompanhasse? Veja, nós não temos o poder de quebrar, não temos nenhuma patente. Agora, é um movimento internacional para pressionar quem é contra os países produtores e a própria indústria. E nós estamos respeitando, na minha opinião, uma formalidade subindo em cima de cadáveres. Vossa excelência, nesse mesmo sentido, falou, quem que poderia prever? Eu vou, então, ler para o senhor, se eu conseguir achar rapidamente, tem um prêmio Nobel norte-americano, Dr. Rice, prêmio Nobel em 2020, de medicina. Ele diz o seguinte, diz acreditar que o presidente Jair Bolsonaro é culpado pela crise da Covid-19 e que enfrentar a pandemia sob sua liderança será um desafio. Eu respeito a sua opinião, mas eu estou aqui terceirizando para quem tem mais autoridade que todos nós da sala, nesse quesito. O Dr. Rice, junto com mais de 200 nomes cientistas, dizem o quê? Cientistas e pesquisadores de todo o mundo, para defender a ciência no Brasil e criticar a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia do Covid-19. O documento publicado em 7 de abril diz que a área está sob ataque na sua gestão. A quebra de patente, por que ela é relevante? Exatamente, porque o mundo está demandando, se não democratizar nestas condições a possibilidade de produção, não há como nós salvarmos milhares, centenas de milhares de pessoas. Com referência ao Mercosul, a Bolívia estava a um passo de ser admitida, só falta o Brasil aprovar o Parlamento Brasileiro. O presidente Bolsonaro, por causa de uma entrevista do ex-presidente, agora, Evo Morales, vetou e simplesmente concluo, presidente, o Mercosul, nós podemos ser a maior potência energética do planeta, como é que a gente despreza petróleo, gás, biomassa, água e fotovoltaica. Teria muito mais agradecimento e a tolerância. Agradeço imensamente a V. Exª, deputado Arlindo. Consulto-se o deputado José Rocha, se encontra entre nós, próximo orador inscrito, e informo à comissão que, de forma gentil e compreensiva, o ministro chanceler Carlos Alberto Franco França ficará conosco até as 13h50, quando terá um compromisso relevante e será liberado nesse momento. Espero que até lá todos possam ter se manifestado. Então, peço mais uma vez que todos possam ser célebres nas suas interpelações. José Rocha. Não está entre nós. Deputada Perpetua Almeida está aqui presencialmente conosco. V. Exª, tem a palavra. A deputada Perpetua tem direito ao tempo também de liderança de mais quatro minutos. Presidente, eu, inclusive, fiz anotações aqui para que eu possa ganhar tempo. Bom dia, boa tarde, ministro, colegas parlamentares aqui presentes e os demais colegas que estão na plataforma. A grande arma de combate nesta guerra de enfrentamento ao coronavírus é a vacina, a vacinação em massa. Mas seu governo, especialmente o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ernesto Araújo, trabalharam contra a vacina. Temos até uma CPI no Senado, que é a pura responsabilidade do governo Bolsonaro neste genocídio de aproximadamente 400 mil mortes e 15 milhões de infectados. Eu sei que o senhor já foi perguntado sobre os termos que eu vou manter aqui, mas eu queria ser bem direta, ministro. Ontem, a Anvisa reprovou a Sputnik. E a resposta dos russos, entre outras palavras deles, é a Anvisa inventou fake news. O que o senhor, de fato, fez para resolver esse impasse? Que articulações foram feitas para superar a defasagem de informações que a Anvisa argumenta não tê-las? Ontem, a piada do dia veio do ministro da Economia do país, onde, mais uma vez, o seu governo insultou a China, com os termos utilizados por Guedes. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a dos americanos. É uma acusação gravíssima. Eu até me pergunto como o governo chinês ainda não chamou de volta o seu embaixador. Porque, a cada mês, é um insulto ao governo da China. Tendo em vista que 95% das vacinas e insumos que chegam ao Brasil vêm da China, pergunto claramente, o senhor oficializou um pedido de desculpas ao governo chinês através da Embaixada da China no Brasil? Se não pediu desculpas, pergunto. O senhor concorda com as declarações do ministro Guedes de que a China inventou o vírus e a vacina americana é mais eficaz que a chinesa? O senhor concorda que a vacina que os brasileiros estão tomando, a Coronavac, é ineficaz, segundo o que afirmou o ministro Guedes? Pergunto. Por que, em agosto do ano passado, o presidente Bolsonaro recusou 70 milhões de doses da Pfizer? Penso que, até hoje, os brasileiros não têm uma resposta para isso. Outra pergunta. O Brasil vai atender os apelos da Índia e mudar sua posição na questão da quebra das patentes de vacina? Ainda sobre as vacinas, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai doar 60 milhões de doses da AstraZeneca. Como está a nossa articulação para receber parte dessa doação? E, por último, há um desgaste generalizado em países importantes na imagem do Brasil no enfrentamento ao coronavírus, até, inclusive, com suspensão de voos. E, ainda, sobre a questão ambiental. Ninguém acreditou, na cúpula do clima, que o Brasil vai reduzir desmatamento ilegal até 2030. Eu tenho dito que é mais fácil o Brasil reduzir as nossas florestas com o antiministro do meio ambiente que nós temos. Pergunto. O senhor acha que as ações do ministro do meio ambiente estão ajudando os negócios do Brasil com o exterior? Ou, se ele sair, se o ministro Salles sair, facilitaria o seu trabalho nas relações com outros países na questão ambiental? Ministro, eu tentei fazer perguntas um pouco mais direta, para que a gente possa ter também a resposta mais direta. Para ajudar a comissão e os outros colegas, eu não vou usar o meu tempo, eu vou usar no outro dia o tempo de líder. Muito obrigada. Vossa Excelência é sempre muito colaborativa com essa presidência e agradeço imensamente a compreensão de Vossa Excelência, ilustre deputada perpétua. Passa a palavra ao ilustre deputado, ex-governador, Camilo Capiberib. Presidente, senhor ministro, quero cumprimentá-los pela iniciativa. O nosso presidente da comissão de chamá-lo para apresentar as suas propostas, a sua maneira de pensar, essa comissão tão importante aqui da Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Eu queria, como o tempo é curto, também não solicitei tempo de líder para permitir que os outros parlamentares tenham a oportunidade de questionar. Eu vou direto para algumas perguntas que eu tenho na área ambiental. Nós tivemos semana passada, reunião de líderes mundiais, e o discurso do presidente Bolsonaro foi surpreendente pela contradição entre tudo o que ele fez até aqui e o que ele acenou fazer para o futuro. Tomando esse passado recente, inclusive citando as políticas do governo anterior, do PT, que é tanto criticado aqui, inclusive pelo filho que está aqui nessa comissão, e escorado nos resultados dos governos que não foram o dele, ele fez promessas que remetem ao futuro incerto, sendo em um plano ou instrumento que as sustentam. O senhor tem agora o desafio de transformar essa narrativa duvidosa em compromisso crível. O discurso foi recepcionado para a nossa vergonha com uma promessa de pouco nenhuma credibilidade. realizações de governo ele não apresentou. Aliás, o que ele apresenta é o aumento, o recorde do desmatamento e o desmonte das instituições de proteção do meio ambiente do governo federal. Então, nesse contexto, de que forma o senhor pretende convencer os países que, ora, duvidam das promessas do presidente brasileiro, como é que o senhor considera possível defender um discurso contrário às práticas de passar a boiada? Porque uma coisa é o que o presidente falou, outra coisa é o que ele está fazendo. Segunda questão. O presidente Bolsonaro prometeu antecipar de 2060 para 2050 a neutralidade climática, que significa zerar a emissão de gases de efeito estufa nesse período. Prometeu também zerar o desmatamento ilegal em 2030. Que mágico que esse governo pretende fazer se as ações concretas e imediatas do ministro para o meio ambiente não são apenas de desmontar a fiscalização, mas também de assumir compromisso com madeireiros ilegais, que foi denunciado agora, por defender delinquentes como fazer parte de uma organização criminosa. Como é que esse ministro vai negociar essas questões ao seu lado? Garim pelos ilegais e a extração ilegal de madeireiros. Finalmente, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como o senhor pretende dar um novo rumo para a política internacional? Anteriormente, nós tínhamos aí um conceito que eu queria que o senhor explicasse para nós o que é o globalismo que foi tão falado pelo ministro Ernesto Araújo, anterior ao senhor na pasta. Qual o papel do assessor Felipe Martins nesse tipo de concepção que não tem clareza nenhuma para o povo brasileiro nem para o mundo inteiro? Muito obrigado. Deu a palavra, agradeço a vossa excelência, deputado Capiberib, dou a palavra ao deputado Marcel Van Raten e, em seguida, darei ao coronel Armando. Ambos estão aqui presencialmente nessa reunião e passarei a palavra ao ministro para que possa responder a este bloco de parlamentares. Deputado Marcel. Bom dia, senhor presidente. Caros colegas deputados, membros dessa comissão, quero fazer uma salvação especial ao ministro Carlos Alberto França. satisfação vê-lo participar desse momento junto conosco, inclusive por ter participado junto com vossa excelência também de missão internacional e de outros eventos relacionados às relações exteriores, quando ainda era ministro Ernesto Araújo e, com satisfação, vê-lo, portanto, agora guindado à posição de chanceler do nosso país. Tenho muitas perguntas, senhor presidente. Como o meu tempo é escasso, vou pular os preâmbulos delas, uma vez que o ministro conhece também o contexto, nossos colegas, e vou direto realmente aos questionamentos. Em relação ao Brasil-China, senhor ministro, há uma grande preocupação internacional em relação ao 5G e a Huawei, e alguns países como Austrália, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e França excluíram a empresa chinesa do fornecimento de equipamentos e software. A pergunta objetiva é, há providências que o governo pretende tomar, caso seja aberta essa possibilidade no nosso país, diferentemente do que acontece em outros países, para prevenir a possibilidade de materialização das hipóteses de vazamento de dados? Uma segunda pergunta, senhor ministro, sobre as relações Brasil-Mercosul. Houve uma reunião sem avanços, na segunda-feira, dia 26 de 4, 26 de abril, portanto, sobre a redução de 20% da tarifa externa comum. A pergunta objetiva é, como fazer para que, com essa situação que nós estamos vivendo, com o bloqueio da Argentina, nós possamos continuar com negociações que permitam o Brasil ter uma relação comercial mais livre com os demais países da América do Sul. Da mesma forma, em relação à União Europeia, foi muito celebrado o acordo comercial, o tratado de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, mas é pública a rejeição de parte dos países da União Europeia, mais especificamente a França, em relação ao Tratado de Livre Comércio. Portanto, há uma estratégia do governo brasileiro para convencer o governo francês e parlamentares franceses da importância desse acordo de livre comércio, e que estratégia seria essa? E como, eventualmente, nós, deputados, poderíamos ajudar na diplomacia parlamentar, que muitas vezes é tão pouco utilizada e poderia ser mais apropriada para esses momentos? E, por fim, em relação à Venezuela, senhor ministro. Há uma situação muito triste naquele país. Nós não temos mais embaixador na Venezuela, como nós fazemos, como brasileiros, para acompanhar de perto a situação crítica de lá, sem dispormos de um embaixador, mas sabendo, só para concluir, senhor presidente, que o meu tempo aqui vai esgotar... Ah, tá. Eu pensei que ia cortar o microfone. Como nós fazemos, senhor ministro, para acompanhar essa dramática situação na Venezuela, que agora amplia, inclusive, os conflitos na fronteira com a Colômbia, como brasileiros, uma vez que não temos embaixador e como fazer para que essa situação possa se reverter no médio prazo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência, deputado Marcel, e passa a palavra ao deputado coronel Armando, vice-presidente dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Duas boas-vindas aqui ao ministro e aos nossos colegas parlamentares. Também vou ser breve, mas eu tenho algumas perguntas e algumas colocações pessoais que eu tenho dúvidas aqui. Eu acho que muito do que a gente fala está baseado em informações e em narrativas, e nem sempre a gente tem o conhecimento real do que se está falando. Se é uma informação verdadeira ou uma narrativa criada. E em relação à vacinação, eu coloco isso. Em momento nenhum eu vi alguém falar do preço da vacina. Nós tratamos as vacinas como se todas tivessem o mesmo valor, e nós somos um país carente de recursos. Eu acho que cabe ao governo, com responsabilidade, e eu queria saber qual é o preço de cada uma delas, na hora da aquisição, ver também essa situação. Eu acho que isso cabe ao governo e essa análise é feita. Da mesma forma, a eficácia da vacina. A gente não tem, assim, tem informações externas, eu concordo com isso, mas eu falo da Rússia e conversando com médicos também. A vacina de Sputnik foi lançada no meio da população russa, que não havia teste lá. Simplesmente foi colocada para ver diretamente na população o uso da Sputnik. E aí nós, lá, ela, por acaso, estava tendo até alguns critérios de sucesso, vou dizer que teve sucesso, mas o lançamento dela foi meio na barra. E agora cabe à Anvisa fazer análise aqui. E para isso nós precisamos de informações. Eu acho que essas informações, a gente tem que fortalecer os órgãos que nos protegem. Ele não segue o governo Bolsonaro, não segue o governo de esquerda. A gente não pode questionar que a Anvisa agora deu uma decisão que não seguiu critérios, porque senão não há razão da Anvisa. Então, nesse ponto, eu queria falar de informações e confiabilidade. Da mesma forma, eu falo aqui da China, a gente critica, e não por coisa, eu acho que a China é exemplo em muitos pontos, é um país com uma cultura fantástica, ele tem uma capacidade industrial, uma capacidade muito grande. Mas a gente também não tem informações da situação do Covid na China. Teve lá aqueles 4.500 mortos. Dali para cá, a gente não tem informação se morreu mais ninguém. A China está retomando a sua vida. E por que a gente não faz a mesma coisa? Por que eles não passam a razão disso? Será que eles têm um país de um bilhão, mais de um bilhão de pessoas? Ele parou com isso? A gente tem que questionar também de que forma nós podemos, até as propõem, fazer uma visita de alguma forma para ter uma coleta e ver se vai ser permitido a nossa equipe ter acesso a isso, como não foi permitido em outras ocasiões sobre isso. Então, presidente, eu não sei se já esgotou o meu tempo. E o por último, é uma pergunta que talvez não seja relevante nesse momento, mas eu coloco aqui sobre a reforma administrativa, o PEC, como que ele vai afetar os servidores de Estado quando nós estivermos no regime. Eu acho que o Ministério, em algum momento, vai ter que se manifestar sobre essa reforma administrativa, como ela vai afetar os servidores de Estado. E eu também sou um que sou militar do Exército. Muito obrigado. Tem a palavra o ministro e, mais uma vez, solicitando que ele possa ser um pouco mais conciso nas suas respostas. Muito obrigado, presidente. Deputado Alindo Quinalha, ex-presidente dessa Casa, muito obrigado pelas suas perguntas aqui, por julgar respeitosa a minha conduta, essa é a conduta que eu tenho que ter realmente aqui. E o senhor me honra quando o senhor me brinda com o seu respeito também. Muito obrigado, V. Exª. Sobre a questão do consórcio do COVAX Facility, o senhor mencionou aqui a questão do primeiro semestre de 2020, o Brasil só fez opção em agosto de 2020, eu não estava à frente do Ministério, não sei dizer, V. Exª, quais foram as razões. Agora, eu, de novo, eu gostaria de louvar a opção feita pelo governo Bolsonaro pela capacitação tecnológica e produção autônoma da vacina aqui no Brasil pela Fiocruz. Eu acho que essa foi, e o senhor peço até desculpa, V. Exª, V. Exª é médico de formação, então estou falando aqui de uma área que talvez V. Exª conheça, seguramente conhece muito mais do que eu. Mas eu penso que, como diplomata, eu fico muito agradado com essa opção de capacitação tecnológica, uma opção que nos dá soberania, nos dá autonomia. Então, eu penso que esse caminho foi um caminho positivo que nós tivemos. A reunião que eu tive com o diretor-geral da OMS foi muito positiva. Ele espera que o Brasil exerça um papel de liderança aqui na América do Sul, na produção e distribuição de vacinas. Ele louvou aqui o nosso Programa Nacional de Imunização. E, em relação à quebra de patentes, nós, no Itamaraty, verificamos uma dificuldade, conceitual até, de apoiar a proposta de Índia e África do Sul. Muitos países envolvidos não estão também de acordo com essa visão, e nós achamos que, nesse momento, o importante é, justamente, procurar essa terceira via. Porque, realmente, a impressão que temos, deputado, é que a quebra de patente, por si só, não resolve o problema. As empresas que nós temos aqui, os sindicatos das empresas farmacêuticas que nós temos consultados, eles me dizem, olha, mesmo com a quebra da patente, se eu não tiver transferência de tecnologia, e, às vezes, até com essa, é muito difícil replicar a vacina aqui. Às vezes, é mais difícil fazer isso com vacina do que com medicamento. De modo que nós estamos observando. Quero dizer ao senhor que o que a gente aqui batizou de diplomacia da saúde, quer dizer, tem o acompanhamento direto do embaixador Alexandre Guido Parola, lá na Organização Mundial do Comércio, e também do nosso novo embaixador lá, que estará chegando, embaixador TOVAR, proximamente, lá junto à Organização Mundial da Saúde. Em relação à democratização da base produtiva, estamos absolutamente de acordo. Ver se há capacidade ociosa em fábricas de vacina animal, que possam ser adaptadas rapidamente para a produção de imunizantes aqui. A previsão da pandemia é difícil. O senhor deu um exemplo claro, a V. Exª deu um exemplo claro, e eu lhe agradeço. Mas, por exemplo, no início eu me recordo, o doutor Drauzio Varela, uma referência para todos nós brasileiros, achava que isso era mais uma H1N1 fraquinha. Foi um susto também para que isso tivesse. O governo de São Paulo demorou e não quis cancelar o carnaval daquele ano passado. Então, de modo que eu acho que pegou a todos de calça curta. Acordo do Mercosul com a Bolívia, penso que está aqui no Parlamento sobre análise, vejo imensas potencialidades. Dos 12 anos de serviço contínuo que eu tive no exterior, mais da metade, seis anos e meio eu estive na Bolívia. Eu sou um fã daquele país, fã da relação bilateral, vejo imensas potencialidades ainda para ser desenvolvidas. A Bolívia tem, só dentro do seu território, 40 gigawatts de capacidade e potência elétrica para desenvolver. São três Itaipus, porque eles têm só um gigawatt hoje de capacidade instalada. Nós podemos construir três usinas de Itaipu lá, o equivalente a isso. Tem a questão do gás natural, da integração, produção de lítio. Como o senhor diz, a América do Sul, se fosse um planeta, seria autossuficiente em energia. Deputada Pepeta Almeida, do Acre, vizinha da Bolívia, os acrianos estavam sempre lá em La Paz, na nossa embaixada, prestigiando a Bolívia para o Acre. Aliás, eles estão oferecendo vacina na fronteira. Então, a senhora veja que a integração ali, eu estive em Brasileia, estive em Epitácio Holândia, estive em Cobirra. Vi que as pessoas de Brasileia e Epitácio Holândia usam o aeroporto ali de Cobirra, que tem serviço direto para várias cidades. Sei da cooperação fronteirista que há ali. E o Acre é um estado, enfim, também muito defensor ali, enfim, que tem a defesa do meio ambiente como uma das suas bandeiras. Sobre posições da Anvisa, eu não posso opinar. A Anvisa é uma agência reguladora, tem, enfim, uma atuação independente. Dentro do âmbito da diplomacia da saúde, o que eu posso dizer é que nós apoiamos a missão da Anvisa à Rússia, apoiamos totalmente, pelo Itamaraty. Hoje falei com o Almirante Barra, acertamos uma reunião para sexta-feira agora, ele irá me visitar, vamos tratar desse assunto também. A Embaixada do Brasil em Moscou está atuando junto aos fabricantes da vacina para complementar a documentação que a Anvisa julga necessária. Eu não tenho capacidade técnica para dizer se falta ou não falta, mas realmente eu vejo que tem essa questão. Em relação à Pfizer, nós estamos em contato, ontem mesmo a Consul do Brasil em Nova Iorque estava com um encontro marcado com o CEO da Pfizer, nós estamos atentos a toda a possibilidade desta vacina também para aumentar aqui. Em relação à questão ambiental, eu, de novo, devo dizer à senhora que como diplomata com 30 anos de atuação, fiquei muito bem impressionado com o papel do ministro Salles nessa cúpula de líderes. Digo à senhora de verdade, ele fez um trabalho, a meu ver, muito bem feito, fez um contato prévio com as autoridades americanas, estabeleceu um contato direto, ouviu toda a comunidade internacional. E sobre a meta brasileira para 2030, como ela vai ser cumprida, temos que acompanhar, claro, o plano, mas eu quero dizer à senhora que eu também tenho esse mesmo questionamento eu faço em relação à Alemanha e aos Estados Unidos. As metas deles são muito ambiciosas. E eu gostaria também de saber como essas metas serão cumpridas e aprender com esses países. Deputado Camilo Capiberib, a crítica ambientalista, ela não poupa nem a chamada direita, nem a chamada esquerda. Eu me recordo quando morei na Bolívia e fiz um trabalho, uma tese por curso de altos estudos, do Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, sobre as hidrelétricas do Madeira. Eu me lembro que eu lia do professor Fernseid, que ele dizia que o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ele continha todas as obras odiadas pelos ambientalistas. As hidrelétricas do Madeira, a hidrelétrica de Belo Monte, o derrocamento do Pedral do Lourenço, as hidrovias, tudo isso é o que os ambientalistas não queriam. Então, eu vejo que as críticas, elas têm que ser também tomadas dos ambientalistas, claro, com todo o respeito, com todo o valor, mas também em face daquilo que reza o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento sustentável. Infelizmente, nós não podemos privar o Brasil, a população brasileira, de ter acesso a melhores condições sociais, a melhores condições econômicas. O Brasil responde por 3% das emissões globais de carbono, 3%. Se nós tivermos queimadas entre legais e ilegais, é 1,5%. Então, é muito pouco, é quase nada. Então, que isso seja utilizado como empecilho para o nosso desenvolvimento, eu não acho que seja correto. Como disse aqui a questão, deputado, é, enfim, nosso diálogo ambientalista com os países da Europa e Estados Unidos será sempre intenso, é o que nós queremos que ver, quero também saber como eles vão reduzir as emissões de carbono. Em relação ao assessor Felipe Martins, tive contato com ele na Presidência da República, nesses dois anos que lá estive. Ele, na verdade, é um assessor internacional da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ele se subordina ao almirante Flávio Rocha, com quem tem a melhor relação, ele que é o secretário de Assuntos Estratégicos, e é ele, o secretário Flávio Rocha, o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos, quem assessora o presidente nessa parte internacional. Deputado Marcelo Van Hatten me pergunta muito sobre a questão de Brasil-China, o 5G Huawei. O almirante Rocha, justamente, e também o ministro Fábio Faria, fizeram uma visagem a vários países ali da Europa, estiveram na Finlândia, estiveram na Suécia, estiveram no Japão, estiveram na China, estiveram com o CEO e fundador da Huawei, analisaram os aspectos e implicações dessas tecnologias todas, tinha uma visita prevista à Coreia, que não pôde acontecer, por uma questão sanitária, e a ideia é que todos possam participar. Eu acho que esse é um entendimento da ampla competição, para que o brasileiro possa ter o melhor serviço, da melhor tecnologia, ao menor preço possível, e há uma questão clara, uma questão de sigilo. Diferente do Reino Unido e da Austrália, nós não temos uma política digital que impeça a participação dessas empresas. Agora, eu entendo, pelo pouco que vi, pelas manifestações públicas, porque esse assunto é um assunto que está na esfera do ministro Fábio Faria, que há, na verdade, uma... a ideia de criar uma rede segura, uma rede governamental, onde haverá critérios mais estritos para garantir justamente a confiabilidade. Uma rede ampla, uma rede geral, enfim, onde o critério do preço, eu entendo que ele será determinante. A reunião, deputado Van Hatten, do Mercosul, no dia 26 de abril, penso eu, ela não ocorreu sem avanços. É sempre muito frutífero o diálogo. Tenho muito boa coordenação com o chanceler Felipe Solá, da Argentina. Há uma diferença de posição, sim. As posições estão, nesse momento, bastante dispares. A Argentina advoga algo. Brasil e o Uruguai advogam algo que é quase oposto. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um consenso. O chanceler Solá convocou uma reunião de chanceleres agora para o mês de maio. E iremos lá presencialmente a Buenos Aires e tenho certeza que nós vamos avançar. O compromisso do Brasil é com um avanço. Nós temos que avançar na flexibilização e temos que avançar também na questão da redução da tarifa externa comum. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos ter um bloco, hoje, condizente com o que é a necessidade brasileira. O presidente, o ministro Guedes, dizia, quando começou o Mercosul, ele era responsável por 8% das trocas comerciais do Brasil. Chegou a 20% e, a partir do ano 2000, começou a declinar. Hoje, são 7% das trocas comerciais. É muito pouco. Nós precisamos abrir o bloco e precisamos pensar e repensar o assunto da TEC. Deputado Coronel Armando, muito obrigado, V. Exª, pelas perguntas que o senhor faz aqui. Em relação à China, combinei com o chanceler chinês de retomar o diálogo estratégico Brasil-China e estamos revitalizando a COSBAN. COSBAN, ela tinha muitos grupos, muitas subcomissões. Estamos racionalizando, queremos dar um objetivo mais direcionado. Em relação às vacinas, o embaixador da China, hoje, conversava com ele sobre a questão da Sinopharm e ele me dizia, a propósito dos laboratórios lá deles, que eles já ofereceram visitas de inspeção internacional. Penso que estão abertos aí a que outros países possam verificar. Sobre a reforma administrativa, agradeço a V. Exª a pergunta. Estou em contato já com a deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que os setores do Itamaraty possam estar representados nesse debate que ocorrerá. Muito obrigado. Passo ao próximo bloco, deputado Heitor Freire, depois falará o deputado Carlos Aratini, deputado Luiz Nishimori, deputado Rogério Peninha e deputado Cláudio Cajá. De seguida, teremos, ministro, um último bloco. Eu acho que conseguiremos cumprir aqui o nosso compromisso mútuo de terminarmos até as 13 horas e 50 minutos. Tem a palavra o deputado Heitor Freire, por três minutos. Consulte, Sua Excelência está entre nós. Estou, sim, aqui. Ah, deputado Heitor está aqui, desculpa. Chegou agora presencialmente. Obrigado, deputado. Estimado chanceler Carlos Alberto França, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a V. Excelência pelo seu trabalho à frente do cerimonial, nosso presidente, e, ao mesmo tempo, lhe desejar um bom trabalho à frente do Ministério de Relações Exteriores. Desejo, acima de tudo, que V. Excelência faça uma boa gestão pela melhoria das relações internacionais do nosso país. Com muita honra, eu faço parte do Parlaçu, que é o Parlamento do Mercosul. E temos lá muitas boas propostas, alguns projetos, muitas vezes, não avançam por questões ideológicas, mas temos bons projetos sempre pautados lá. Então, eu gostaria de perguntar, V. Excelência, fatos concretos. O que é que, primeiro de tudo, quais as perspectivas de acordo do Mercosul-União Europeia? Também, como está a questão do anexo ambiental e quando esse acordo poderá ser ratificado pelo Bloco Europeu? Então, ficam aqui as minhas perguntas. Mais uma vez, agradeço a V. Excelência por se fazer presente nessa comissão e desejo um bom trabalho aqui a todos. Agradeço a V. Excelência, deputado Heitor, por ter sido também econômico no tempo, contribuindo para os trabalhos da comissão. O deputado Carlos Aratino também aqui presencialmente conosco. V. Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro Carlos Alberto França, queria cumprimentar todos os deputados e deputadas dessa comissão. Bom, ministro, eu primeiro gostaria de manifestar a minha divergência sobre essa questão que o senhor colocou em relação à Amazônia, a questão da sobrevivência da população. De fato, nós temos preocupação também com essa questão de sobrevivência da população, mas a maior apreensão de madeira não foi de uma população pobre, foi de indivíduos criminosos, de grande empresa, que fez aquela apreensão que foi detectada, foi realizada, aliás, aquela desmatamento que foi detectado pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Então, eu discordo que o que aparece para o mundo não é a sobrevivência da população do pequeno agricultor da Amazônia, mas é exatamente esse desmatamento causado por grandes empresas. Segundo ponto, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o acordo de Alcântara. Nós aqui nessa comissão trabalhamos rapidamente, foi uma pressão enorme para que se aprovasse o acordo de Alcântara, e o acordo, agora, o que me consta, está parado lá no Congresso americano. Então, o que houve de errado na negociação que foi levada adiante pelo governo brasileiro com o governo americano? Terceira questão, o meu colega que me antecedeu aqui já colocou, sobre a questão do acordo com a União Europeia. Existe, na verdade, uma grande resistência dos agricultores europeus a esse acordo. Eu acredito que muito mais do que qualquer resistência a assinar o acordo por questões ambientais. Na verdade, predomina o interesse econômico dos agricultores europeus, que reflete na indisposição de muitos parlamentares em fazer a ratificação desse acordo. Então, essa que é a questão. Eu acho que nós deveríamos analisar, do ponto de vista do Brasil, as novas condições econômicas que surgiram ao longo dos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Nós temos um desemprego estrutural e crescente aqui no Brasil, uma desindustrialização, muitas empresas saindo do Brasil. Hoje a notícia é que a IOC, uma empresa de alimentos lá do Rio Grande do Sul, vai fechar a fábrica. Então, nós vamos perseverar num acordo que vai levar a mais desemprego no Brasil? Essa é a questão. Gostaria de que o senhor me respondesse. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência, o líder Zaratini. Passo a palavra o deputado Luiz Nishimori. Luiz Nishimori, do Paraná. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o nosso novo ministro da Relação Exterior, nosso chanceler, o embaixador Carlos de França, e sabemos da sua competência, de capacidade, e com certeza, o senhor falar um grande trabalho dentro do Ministério da Relação Exterior. E só queria rapidamente comentar a questão que me preocupa muito, na questão das barreiras nos últimos anos, essas barreiras do comércio têm adquirido novos formatos e impostos desafios adicionais para os países. Se antes os entraves comerciais se caracterizavam, assim, sua maioria por leis e regramentos bem definidos, atualmente há incidência de medidas e práticas que surgem de forma imprevisível, sem que necessariamente viorem regras internacionais. E, para se adaptar a essa nova realidade, o Brasil precisa adotar algumas medidas de adaptação a essas barreiras, além de trabalhar para mudar a visão internacional sobre a questão ambiental do Brasil. Que, na verdade, nós somos um dos países que mais preserva no mundo a questão ambiental. Mas a pergunta, meu, não é isso? Eu só gostaria de rapidamente fazer umas duas perguntas aqui ao ministro. Primeiro, da questão de Apex, e sabemos que com a nomeação de quarto presidente neste governo, um diplomato, quais são os objetivos da promoção comercial e da atração de investimentos? Outra questão de Bolívia. O Brasil deve continuar comprando gás da Bolívia, porque essa é dependência. E o outro seria a questão também aí, de outra da questão de Bolívia. Há muitos estudantes universitários brasileiros residindo naquele país, com dificuldades devido ao fechamento das universidades durante a pandemia. O que faz o Itamaraty para ajudá-los? Era essa a pergunta, mas eu tenho certeza que o embaixador Carlos França, nosso ministro, fará um grande trabalho e estaremos inteira à disposição. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência, deputado Schimori, e passo a palavra ao deputado Rogério Peninha Mendonça, aqui presente conosco. Bem, quero saudar o nosso ministro Carlos Alberto França, deputado Aécio, presidente dessa comissão, deputadas e deputados. E eu quero, senhor ministro, falar um assunto específico, de muito interesse para o Brasil e Santa Catarina também. Há muitos anos vem se tentando abrir um consulado do Brasil em Odessa. Odessa é um dos principais portos da Europa Oriental. E para o estado de Santa Catarina, que muito exporta carne de frango, suínos, é importantíssimo ter um consulado em Odessa, para dar o apoio para todas as empresas, eu tenho falado com muitos empresários nesse sentido. E, no ano passado, quando o presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também, junto com o Cláudio Cajado, que é o presidente da Frente Parlamentar do Brasil-Ucrânia, nós iniciamos, junto ao Itamaraty, um trabalho no sentido de que se pudesse criar esse consulado. E, felizmente, tivemos agora, nesse mês que passou, eu diria que um final feliz. É porque o amigo deve conhecer bem a situação. Odessa é um ponto de disputa com a Rússia, Ucrânia é o principal porto de exportação, talvez, da Europa Oriental. E, agora, houve, graças a uma ação do Itamaraty, uma concordância, tanto do governo ucraniano como do governo da Rússia, para que esse consulado pudesse ser instalado. E as tratativas já estão bem encaminhadas. Aliás, quero parabenizar o Itamaraty, principalmente o embaixador Marzamo, que fez um trabalho excelente nesse sentido, porque é uma situação complicadíssima, devido às disputas existentes. Rússia, Ucrânia e o Brasil não queriam ficar nem contra um, nem contra outro, nem podia. Mas, agora, está bem encaminhado, inclusive, já com o nome do consul, que deverá ser o seu Dmitry Stefaniv, que é um ucraniano, com cidadania brasileira, e que morou muitos e muitos anos em Santa Catarina, fala cinco línguas ucraniano, russo, inglês, francês e outras línguas. E existe uma meta, inclusive, dele, de que nós possamos, em pouco tempo, quem sabe até duplicar o valor comercial das relações Brasil-Ucrânia e daqueles países da Europa Oriental, pela importância de Odessa e pelo trabalho que se possa fazer em Odessa. Mas a minha sugestão, primeiro, já falei a respeito com o presidente Aécio, nós pretendemos, a ideia, no mês que vem ou no outro, quando estiver tudo ok em relação ao consulado, e também podermos viajar para a Ucrânia, a ideia é irmos lá participar da inauguração desse consulado, pela importância que tem para o Brasil, para Santa Catarina, como eu falei, pela função da carne. Então, eu queria só dar uma sugestão ao amigo que pudesse também estar junto conosco, que o Itamaraty, o ministro, quem sabe até o presidente, pudesse ir à Ucrânia, à Odessa, no momento da instalação desse consulado, que é uma briga de muitos anos no Brasil para conseguir instalar esse consulado, e que agora, graças ao bom trabalho do Itamaraty, está sendo concretizado e resolvido, e com certeza, dentro de dois, três meses, nós poderemos lá inaugurar o consulado. Agradeço a V. Exª, deputado Pelinha, e passa a palavra ao último morador desse bloco, o deputado Cláudio Cajado, que estava até agora há pouco conosco aqui, não sei se ele se encontra remota. Eu estou aqui, presidente. Está conosco, está conosco. Deputado Cajado, V. Exª tem a palavra. Obrigado, presidente Aécio. Cumprimentar o embaixador, o nosso querido chanceler, ministro Carlos Alberto França, todos os que nos acompanham. E eu vi que a reunião hoje teve como uma temática mais corrente, recorrente, a questão aí da vacinação, da aquisição de vacina, distribuição. E eu penso que o governo brasileiro adotou, desde o início da pandemia, essa preocupação, tanto que nós votamos o orçamento de guerra. Nós conseguimos aprovar recursos volumosos para a ajuda dos municípios, para a ajuda aos estados, principalmente para a ajuda aos brasileiros e às brasileiras que estavam desempregadas ou que exerciam a sua atividade laboral, não de forma regular. Tanto que, além da ajuda emergencial, denominada coronavoucher, o governo brasileiro também ajudou as empresas a manterem os empregos. Então, falar-se apenas de que o governo eventualmente não atendeu à aquisição de vacinas, eu acho que ia olhar por um pequeno ângulo, porque o governo se preocupou, sim. Agora, o que o governo não poderia fazer era adquirir vacinas que não tivessem aprovação da Anvisa. A própria Coronavac, ela precisou que o Instituto Butantan apresentasse à Anvisa todos os estudos, todas as experiências e, principalmente, a eficácia da vacina para que houvesse aprovação. E nós ficamos meses aguardando a aprovação pela Anvisa. O mesmo, me parece, acontecerá com a Sputnik e com outras vacinas que venham a ser objetos de adoção pelo governo brasileiro para a população brasileira. Nós não podemos correr riscos da saúde da população. E o governo tem, através da Anvisa, um órgão técnico. Agora, politizar essa questão, eu acho, desviar completamente o cerne da questão. Por outro lado, na questão ambiental, o ministro Carlos França deixou claro, houve uma restrição orçamentária que não atingiu a questão da fiscalização. E nós vamos passar um ano com um orçamento extremamente restrito. Nós votamos o orçamento, o presidente sancionou com vetos, já votamos o PLN de número 2, vamos votar o PLN 4, que eu, inclusive, possa ser o relator desse PLN 4, recompondo recursos para o governo federal, para o RP2, que foi objeto de utilização por emenda de relator no RP9. Então, são quase 20 bilhões que voltarão aos cofres do RP2, ou seja, do governo, para recompor várias votações. Além disso, eu quero dizer que durante o exercício financeiro do ano 2021, o governo poderá ter excesso de arrecadação, como, aliás, está ocorrendo. Tanto que, quando nós votamos o orçamento no PLN 2, autorizamos o governo a bloquear 9 bilhões de recursos. 9 bilhões de reais de recursos orçamentários que estão previstos para serem liberados. Portanto, eu penso que nós não devamos precipitar as conversas, devamos trabalhar pelo Brasil e o ministro Carlos França está deixando claro, por sinal, ministro, parabéns. Eu que conheço a vossa excelência já há muito tempo, só citou aí uma viada que nós fizemos juntos, eu não tenho dúvida que a vossa excelência irá priorizar os BRICS, irá priorizar o Mercosul, irá priorizar a relação com a União Europeia, como sempre foi feito. Por isso, meus parabéns, conte conosco da Credem e com a certeza de que juntos trabalharemos e faremos muito mais. Muito obrigado, deputado Cajado. Passa a palavra ao senhor ministro. O senhor me permite, presidente, só fazer uma lembrança ao ministro? Pois não. Eu assisti, agradeço as respostas e perguntas remotamente, faltou só a questão da Venezuela, senhor ministro, a menos que eu não tenha captado... Não, o ministro fez sim referência, deputado, na questão da... da Venezuela. Então me perdoe. Então depois eu recupero, obrigado. Eu vou até abordar rapidamente um novo tema em uma dessas respostas. Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Pois não. Sobre Venezuela, então eu falo muito rapidamente. Nós estamos acompanhando, junto ao Grupo de Lima, em contato meu recente com o chanceler Alain Wagner, do Peru, já marcamos uma reunião para os próximos dias. e o Brasil aceitou o convite do Canadá, que coordena o grupo de países doadores à Venezuela. E ainda que nós não sejamos propriamente doadores à Venezuela, ciente da imensa cooperação que o Brasil tem realizado aos refugiados venezuelanos na operação acolhida, fomos convidados e iremos participar desse fórum, deputado Manhattan. Estamos atentos a essa questão do restabelecimento da democracia naquele país importante e vizinho. Bom, deputado doutor Freire, muito obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. O ParlaSul é uma instância fundamental para o desenvolvimento do Mercosul, é o elo que nós temos entre os nossos parlamentares e nada no mundo se faz sem o entendimento. A União Europeia, em muitos sentidos, foi um exemplo. O embrião que nasceu ali da organização nos ensina que apenas com intercâmbio e aí o Parlamento, como eu disse, logo no início da minha fala, aqui na minha apresentação inicial, é fundamental. O diálogo é externo pela diplomacia, interno pela democracia e não há lugar melhor do que realmente a Câmara dos Deputados e o Parlamento em geral para nos apontar as necessidades, nos trazer aqui o pulso da sociedade, nos seus reclamos, naquilo que eles têm de mais legítimos. Sobre perspectivas do acordo Mercosul-União Europeia, o senhor me pede prazos exatos. Hoje a bola está do lado europeu. Nós temos que ter a aprovação ali pelo Parlamento Europeu, depois os parlamentos dos países aqui do Mercosul têm que fazer a votação, depois da votação lá pelo parlamentar, a assinatura do acordo. Nossa perspectiva é contar aí com apoio muito decidido e temos tido da presidência portuguesa, presidência pro tempo português hoje da União Europeia. Há realmente uma boa vontade ali deste país em nos ajudar a impulsionar e vamos tentar. O comissário europeu tem reconhecido que nós temos aqui um acordo muito ambicioso e modelar até na parte ambiental, de modo que nós achamos que a questão ambiental não deve e não pode servir de empecilho à finalização desse acordo. O que eu tiver de esclarecimento faremos através da side letter, com otimismo, poderia dizer o senhor que talvez consigamos terminar ele até o final do ano que vem, mas hoje depende mais dos europeus do que nosso aqui. Ao deputado Zaratini, eu queria agradecer ao líder aí as suas perguntas. Eu me fixaria aqui na questão da Amazônia. Eu entendo que a questão de apreensão de madeira tem uma visão que me passou o ministro Salles, a outra que eu conheci só pela imprensa e eu acho que eu não teria que me manifestar sobre essa questão que não é afeto ao Ministério das Relações Exteriores. Sobre o acordo de Alcântara, eu queria dizer que esse é um, talvez, um dos grandes legados que a relação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump nos deixou. Quer dizer, a visita que o presidente Bolsonaro fez em 2019, 2020, aos Estados Unidos, nos permitiu imprimir uma renovada dinâmica ao histórico do relacionamento Brasil-Estados Unidos com resultados que foram muito concretos ao país. E eu destacaria, além do acordo de salvaguardas tecnológicas, aqui de Alcântara, a designação do Brasil como aliado prioritário ao Estrotam, a assinatura do acordo de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação, o apoio norte-americano à acessão do Brasil-OCDE e a assinatura do protocolo ao acordo de comércio e cooperação econômica com seus anexos sobre facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e anticorrupção, que recentemente chegou aqui a análise de vossas excelências nesta casa, aqui no Parlamento. Da mesma maneira, nós criamos, fortalecemos e restabelecemos mecanismos de diálogo e cooperação bilateral em diversas frentes. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a nossa relação aqui com os Estados Unidos, ela é uma relação que tem realmente uma substância bastante grande. e essa agenda substantiva entre Brasil e Estados Unidos, que é ancorada na importância estratégica e que reciprocamente nossos países atribuem um a ambos, um ao outro, nos valores compartilhados e interesses estruturais de longo prazo, eles não serão alterados. Eu acho que sim, claro, a assunção do presidente Biden enseja modulações de forma e de tom nas relações bilaterais, mas eu creio que a essência não será afetada. O acordo de Alcântara não precisa de autorização congressual norte-americana e hoje mesmo às cinco da tarde eu terei a honra de estar acompanhando o presidente da República e em solenidade será presidida pelo comandante da aeronáutica em que nós vamos ter aí o anúncio das empresas que vão operar a base de Alcântara. Então vai ser um evento hoje às cinco da tarde na base aérea de Brasília, na ala 1 e vamos poder ter. E esse tema é um tema prioritário que eu pretendo tratar com o secretário de Estado norte-americano, o secretário Blinken, com quem já pedi inclusive um encontro virtual e esse será um tema bastante importante. Deputado Nishimori, me agradeço a vossa excelência, tive a oportunidade de conviver com o senhor em mais de uma viagem que o senhor acompanhou o presidente da República ao seu Estado do Paraná e também às duas viagens que o presidente fez ao Japão. Conheço o seu ativismo, sei da defesa que o senhor tem da comunidade brasileira que vive no Japão, da liderança que o senhor tem lá e como o senhor ajuda o Itamaraty ao fazer essa ponte fundamental entre a colônia brasileira no Japão e o nosso Itamaraty. Apex realmente estamos trazendo um novo presidente, um diplomata de carreira, Augusto Pestana, de excelente currículo, foi por quase dois anos ou pouco mais de dois anos diretor de negócios e eu até agradeço aqui publicamente ao Almirante Segovia pela gestão dos dois primeiros anos aqui do governo Jair Bolsonaro, na gestão do ministro Ernesto Araújo, mas eu julguei conveniente devolver a presidência da Apex a um diplomata. Foi assim com o embaixador Roberto Jaguaribe, tinha sido assim com o embaixador Mário Bilalva e eu julgo que o ministro Augusto Pestana tem todas as condições para desenvolver o trabalho. Apex depende diretamente do Itamaraty e é um órgão fundamental, quero incentivar muito a parte de promoções de comércio e investimentos. O ministro Augusto Pestana é fundamental para esse trabalho. Sobre a Bolívia, eu não penso que nós temos uma dependência do gás, temos uma interdependência. Em mais de 20 anos de fornecimento, nunca faltou uma molécula de gás sequer aqui. O acordo de gás com a Bolívia, quer dizer, é fundamental ao governo boliviano para o seu equilíbrio fiscal, para a sua segurança energética e também uma imensa fonte de recursos. Mas o gás boliviano fez parte aqui do crescimento industrial, ajudou a indústria paulista, chega hoje até o Rio Grande do Sul e é uma prova, enfim, em que a cooperação transforma a rivalidade em interesse pragmático. Então, é um exemplo que eu acho que deve ser seguido assim como é a Binacional de Itaipu. E sobre os estudantes brasileiros, já havia falado aqui, é uma preocupação nossa, a Bolívia tem fechado a fronteira de maneira intermitente por razões sanitárias, mas nós estamos aí já muito atentos e apoiando a comunidade brasileira que precisa retornar à Bolívia para estudar. Deputado Peninha, agradeço a vossa excelência a pergunta. Eu já dizia aqui que eu pretendo ampliar a rede consular, não apenas para assistência brasileira, mas também ao empresário brasileiro. A oportunidade que o senhor menciona aqui de abertura de um consulado honorário do Brasil, em Odessa, está em análise hoje pelas autoridades ucranianas, esperamos que aprovem. Então, ótimo. Então, estamos aí já prestes aí, então, a poder fazer essa abertura e eu gostaria até de ter mais consulados de carreira na Europa. Eu acho que nós estamos em uma rede consular que pode ser aprimorada ali, como também na Ásia, não é? E conte conosco em relação a uma possível ida à Ucrânia. Estou muito ciente aí das questões do meio ambiente, de Santa Catarina, não só a questão do meio ambiente, mas também a questão comercial. Ontem tive a honra de receber a visita da governadora de Santa Catarina, governadora Daniela, que me falou aí da necessidade de ampliarmos a logística através do Rio Uruguai para que nós possamos implementar a Rota do Milho. A Rota do Milho vai permitir aí que os produtores de Santa Catarina, que hoje produzem ali, que precisam, hoje Santa Catarina, se não me engano, produz metade do milho que necessita para a ração animal, já que é um grande polo ali de produção de carne suína, sobretudo. Então, a Rota do Milho permitirá com que a gente traga, importe produtos do Paraguai, importe produtos de outros países da região, com ganhos logísticos e com grande importância para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, com ganhos a todos na integração. Deputado Cláudio Cajado, finalmente, agradecer as palavras de V. Exª, BRICS, Mercosul e União Europeia são, sem dúvida alguma, prioridades desta gestão e do deputado Bolsonaro. E agradeço a generosidade das suas palavras. Muito obrigado. Agradeço a V. Exª, Sr. Ministro. Chamo para usar a palavra o deputado Luiz Felipe, de Olhão de Bragança. Consulto, S. Exª, está online conosco. No instando, passo a palavra ao deputado Arthur Maia, agradecendo por ter aberto mão do seu tempo de liderança para contribuir com a celeridade desta reunião. E apenas antecipo que estão inscritos para encerrarmos o último bloco, deputado Thiago Mitrô, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Ivan Valente, deputado Evair Vieira de Mello. Tem a palavra o deputado Arthur Maia. Três minutos. Sr. Presidente Aécio Neves, inicialmente, quero me congratular porque é a primeira reunião presencial que eu faço, tendo aqui essa comissão sobre vossa presidência. Vossa excelência, que sem dúvida é uma das figuras públicas mais altas desse país, já foi presidente dessa casa, foi o meu candidato a presidente da República, pena que não chegamos lá, mas é uma figura que eu tenho um afeto pessoal. Obrigado pelo carinho. Muito grande. Ministro Carlos Alberto Franco, é uma alegria imensa ver o nosso Itamaraty voltar a ser comandado como uma pessoa que, de fato, representa os sentimentos do Itamaraty. Não há dúvida que a nossa diplomacia, ela merece todos os elogios. A casa que foi fundada pelo Barão do Rio Branco e que, melhor, teve o seu maior expoente no Barão do Rio Branco e que sempre teve um papel extraordinário no desenvolvimento do nosso país, na Constituição do nosso país, ele, de fato, merece ter à sua frente uma figura da estirpe, da altura de V. Exª. A minha querida amiga, ministra, Tereza Cristina, me telefonou ontem para me dar o testemunho da imensa contribuição que V. Exª tem dado no sentido de restabelecer as relações internacionais, sobretudo, do nosso comércio, favorecendo as nossas exportações daquilo que é o nosso maior produto de exportação, os nossos maiores produtos de exportação, que são todos eles vinculados à agricultura. E eu, como parte, como membro da bancada da Frente Parlamentar da Agricultura, quero, portanto, agradecer, em nome de todos os agricultores brasileiros, por esse papel que V. Exª tem desempenhado. Gostaria, ministro, nesse pouco tempo que nos falta, tendo em vista que eu deverei, o presidente Artulira já anuncia que eu deverei fazer parte dessa debate sobre a PEC da Reforma Administrativa. Eu tinha aqui várias perguntas, mas o tempo exigo. Eu vou me ater a uma pergunta que formulei referente à PEC da Reforma Administrativa, que, certamente, afetará a carreira diplomática e o serviço exterior. gostaria de saber quais as especificidades de um ministro presente em mais de 120 países com regimes legais diferentes. Como poderiam ser, a seu ver, tratadas essas diferenças na PEC da Reforma Administrativa? Muito obrigado, parabéns e também agradecer pela sua boa vontade de estar aqui já ultrapassando o seu tempo. Agradeço a importante contribuição mais uma vez para o deputado Arthur Maia, sem dúvida, os mais influentes deputados desse Parlamento. Deputado Tiago Mitrô, consulto-se e sua excelência está conosco. Não está. Chamo o deputado Rodrigo Agostinho, que já visualizo aqui no nosso painel. Vossa excelência tem a palavra, deputado Rodrigo Agostinho. Presidente Aécio, é uma satisfação participar dessa reunião, vou ser o mais breve possível. quero saudar a presença do nosso chanceler e dizer sobre a questão ambiental mais uma vez. O Brasil continua insistindo em tratar a questão das mudanças climáticas com base no ranking de emissões históricas, tratando sempre de salientar o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciado. Mas hoje o Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa. Pouco tempo atrás a gente estava na sexta posição. Nós aumentamos em quase 10% de 2018 para 2019 nossas emissões. O Brasil desde 2010 aumentou em 30% suas emissões. E o que mais chama a atenção é que a maior parte das nossas emissões são emissões que poderiam ser evitadas rapidamente, notadamente com o combate ao desmatamento. Nós estamos perdendo um milhão de hectares de florestas por ano. É algo que é inaceitável, não apenas do ponto de vista de clima, mas também do ponto de vista de biodiversidade. A indagação que eu faço ao chanceler é se tem alguma previsão do Brasil encaminhar uma nova NDC no âmbito da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, notadamente por conta do Acordo de Paris, uma vez que a NDC que foi apresentada agora recentemente, ela diverge das metas que o Brasil apresentou na semana passada na Cúpula do Clima no evento realizado junto ao presidente Biden. Então, a indagação que eu faço é porque a NDC que o Brasil apresentou é bem diferente das propostas que o Brasil tratou na semana passada. A NDC brasileira, a última NDC brasileira foi rechaçada por lideranças, por pesquisadores do mundo inteiro por ser uma verdadeira pedalada climática. Então, a indagação que eu faço é se vai ter uma nova NDC brasileira apresentada ou se aquilo que foi apresentado no discurso não é aquilo que vai estar consubstanciado no acordo da NDC. Então, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. agradeço a importante contribuição de vossa excelência, deputado Rodrigo Agostinho. Passo a palavra em seguida ao deputado Ivan Valente que, pela liderança do pessoal que poderá incorporar o tempo de mais três minutos, portanto, terá direito a seis minutos e encerraremos com o deputado Evai Veira de Mello aqui presente em seguida as considerações finais do ministro. Deputado Ivan Valente, vossa excelência, tem a palavra por até seis minutos. Sr. Presidente, deputado Aécio Neves, ministro França, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria colocar que eu queria estar feliz hoje, presidente, para poder dizer show negacionismo, show olavismo, mas eu não tenho tanta certeza disso, porque o Bolsonaro continua no poder. Então, o negacionismo climático, o negacionismo sanitário, continua a gripezinha na saúde e a ideia de que não existe a aquecimento global, ela continua vigindo, mas eu vejo que o ministro, pelo menos, tem uma racionalidade no debate. Então, ele substitui uma página que vai ficar marcada no Itamaraty como a pior gestão que já teve no Itamaraty. Por isso, eu quero, vossa excelência, consiga superar esse processo, essa mácula que foi deixada. E a primeira pergunta é essa mesmo. Vossa excelência, acredita que existe aquecimento global? Ou é uma invenção de cientistas, etc? Então, essa é a primeira pergunta. E o senhor, vossa excelência, acredita que é possível apagar essa imagem do Brasil de párea internacional, seja na questão ambiental, na questão sanitária, na questão dos direitos humanos? Quer queira, quer não, vossa excelência tem que responder por isso no exterior, é a vossa função. Então, eu queria dizer o seguinte, quero começar tratando do ministro Salles. Vossa excelência me decepcionou um pouco agora quando disse que o Salles teve uma postura muito boa na cúpula do clima com o presidente americano e tantos outros líderes mundiais. Bem, eu vi, ouvi o presidente Bolsonaro e o que eu posso dizer é que o Salles é competente para mentir. E eu quero deixar claro que se vossa excelência seguir essa trilha de acreditar naquilo que ele fala, mas não ver o que ele faz, que é a destruição dos aparelhos de controle e fiscalização, do ICMBio, do Ibama, de corroborar o crime na Amazônia, ele corrobora com o crime na Amazônia, ou seja, com o garimpo ilegal, com o desmatamento, está aí a madeireira, está aí o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que deu um excelente depoimento aqui na Câmara e ele está lá sorrindo ao lado de toras de madeira detonadas por grileiros de terra, grileiros. O mundo todo sabe disso. Então, nós não podemos continuar mentindo, nós não podemos querer ter uma política que dialogue com o conjunto da sociedade, com o acordo de Paris e com o mundo, com figuras como essa. E aí, eu acho que Vossa Excelência, ao colocar que o Brasil emite só 3% das emissões globais, nosso colega agora mesmo, Augustinho, falou em 5%, o quinto lugar, perdão, em emissões, é verdade. Entende? O Brasil tem o quinto emissão, mas a questão principal não é essa. Isso já é muito grave. Entende? O problema é que o Brasil devia ter um papel proativo, ele devia liderar a questão da preservação da Amazônia e tratar a Amazônia como um ativo do povo brasileiro. Entende? E não se aliar com criminosos ambientais na Amazônia, incendiários, desmatadores, garimpeiros ilegais. Então, tudo isso, a Vossa Excelência tem que responder. E eu queria também perguntar diretamente a seguinte questão. Nós tivemos aí na COP25 a BIM monitorando através do deputado do ministro Ernesto Araújo monitorando ONGs para vigiar ambientalistas. Isso vai se repetir na sua gestão? Vossa Excelência permitirá isso? Segundo lugar, que papel vai ter Felipe Martins, o supremacista que estava no Senado fazendo gestos na política externa na gestão de Vossa Excelência? E, em terceiro lugar, eu queria perguntar se Vossa Excelência acredita nos dados do INPE, porque o Brasil jogou para fora do INPE um dos maiores cientistas do país, o físico Ricardo Galvão. Então, existe uma manipulação enorme nessa questão e eu finalizo, presidente, dizendo o seguinte, o Brasil não quis assinar o acordo com a Índia e a África do Sul sobre a quebra de patentes. O Brasil hoje é o pior país do mundo no combate à pandemia. Ela está também seguida pela Índia, outro negacionista. Então, eu queria que Vossa Excelência desenvolvesse minimamente se o Brasil tem condições de superar a sua imagem que foi criada pelo genocida Bolsonaro ao longo desse um ano e dois meses da pandemia no mundo. Muito obrigado, presidente. Alisa, Vossa Excelência, passo a palavra ao deputado Evair Veredmelo e consulto Sua Excelência e até se pudesse manter dentro dos três minutos o Excelência de uma inscrição do governo, mas para que o ministro possa cumprir também com um outro compromisso, já que ficou aqui bem além do tempo inicialmente acertado. A palavra à Vossa Excelência. Presidente Aécio, serei fiel ao tempo e ao pelo de Vossa Excelência. Primeiro, respondendo ao deputado que me antecedeu que, embora tenha prerrogativa parlamentar, ele não tem currículo e nem conhecimento técnico para emitir as opiniões que ele emitiu de juízo de comportamento morais do qual ele se citou. E eu queria dizer para ele que se não fosse a operação vergonhosa do STF, o Brasil já teria dito show, senhor Lula e os seus quadrilheiros. É vergonhoso um deputado que defende essa política que destruiu as oportunidades brasileiras naquela época, naquele momento, vir aqui fazer acusações do qual, como eu disse, tem prerrogativa parlamentar, mas não tem nem currículo e nem conhecimento técnico para poder fazê-lo. Ministro D'Alessio Alberto França, parabenizá-lo pela carreira brilhante que Vossa Excelência um dia fez opção pelo Itamaraty e o currículo e a presteza de Vossa Excelência com certeza está à altura do cargo que ora foi delegado a convite do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza de que Vossa Excelência representará com grandeza o histórico do nosso Itamaraty dando continuidade a essa referência que o mundo tem que é a diplomacia brasileira. Naturalmente, enalteço Vossa Excelência, inclusive disse hoje o embaixador chinês no Brasil e a mim postou nas redes sociais encontro recente com Vossa Excelência tendo em vista e confirmando as boas e responsáveis as relações diplomáticas entre Brasil e China para analisá-lo que inclusive Vossa Excelência tem relações com o embaixador não é de agora desde onde já estava nessas relações. Coloca à disposição de Vossa Excelência nós turamos aqui na Câmara dos Deputados um comitê de crise do Congresso Nacional que trabalhou em silêncio nós estruturamos aqui desde março e abril de 2020 com atuações principalmente nas questões da pandemia nós tivemos atuações importantes e resolutivas na retomada da grandeza das relações comerciais Brasil-China inclusive reconhecimento da própria embaixada atuamos fortemente na liberação de equipamentos daqueles 40 aviões que o Ministério comprou na China na desbrocatização do processo não abrindo mão dos vigores de qualidade atuamos fortemente naquele momento conseguimos 50 milhões de doações de empresas internacionais para o socorro emergencial no Brasil naquele momento atuamos inclusive na ação humanitária para que pudessem socorrer os amigos do Amazonas do caos do oxigênio ao invés de pregar o terrorismo atuamos e quase 2 mil cilindros de oxigênio foram ofertados cooperações de companhias internacionais e naturalmente atuamos agora ultimamente para que pudéssemos restabelecer relações públicas e privadas nesses acordos para que o Brasil pudesse ter o abastecimento do IFA e o Brasil então pudesse continuar ofertando vacinas aos brasileiros faço as palavras aqui do deputado Atumar e agradeço a vossa excelência o carinho e atenção que tem dado ao agronegócio brasileiro que hoje 20% do nosso PIB internacional nas boas relações que tem com a ministra Tereza Cristina para que possamos ampliar essas oportunidades o grande ativo do Brasil se o Brasil não tem vacina em função do descaso do passado para todos os brasileiros naturalmente até no alimento então o agronegócio precisa desse respeito e mais uma vez agradeço a vossa excelência também ao respeito para com a Anvisa a Anvisa tem autonomia e o histórico que tem que ser respeitado de confiança e credibilidade para com o negócio brasileiro agradeço a vossa excelência nós estaremos sempre à disposição aqui nessa casa e mais uma vez deputado Aécio e o trabalho que conduz caro Evair eu vou pedir licença ao ministro rapidamente que ele que encerrará essa reunião em seguida mas eu assumi o compromisso de dar a palavra ao final um tempo mais curto que for possível ao deputado Henrique Fontana agradeço a vossa excelência por ter aguardado até agora deputado presidente eu posso inclusive aguardar a fala do ministro eu agradeço a vossa excelência vamos combinar dessa forma vamos aguardar a fala do ministro eu libero o ministro e aí falamos eu fico aqui aguardando a vossa excelência senhor ministro vossa excelência pode fazer suas considerações suas considerações finais presidente um minuto só antes do ministro vamos aguardar o ministro deputado Ivan eu dou a palavra a vossa excelência ele falou que não tem um currículo eu não sei qual é o currículo dele presidente eu tenho sete mandatos de deputado nessa casa muito bem obrigado a vossa excelência ele não tem mandato nenhum obrigado a vossa excelência deputado ministro Carlos muito obrigado presidente e obrigado pelas perguntas parlamentares a essa hora já avançada tiveram a generosidade de o cuidado de me apresentar deputado Arthur Maia muito obrigado pela generosidade das palavras de vossa excelência a ministra Tereza Cristina é um modelo para mim e uma pessoa com quem logo mais agora as duas da tarde vamos reunir no Palácio Planalto tratamos com ela de muitos temas a maioria deles aí e vamos dizer assim a totalidade muito cruciais para o desenvolvimento do Brasil digitalização do campo 5G no campo a promoção do nosso agronegócio a ministra Tereza Cristina é uma patriota que merece toda a nossa admiração e realmente é um orgulho poder fazer parte do mesmo ministério que ela sobre a PEC da reforma administrativa agradeço a preocupação de vossa excelência o Serviço Exterior Brasileiro tem suas especificidades as três carreiras carreira de diplomata e oficial de chancelaria assistente de chancelaria temos também funcionários administrativos são funcionários abnegados a maioria não vive no circuito Elizabeth Arden a maioria vive em lugares onde realmente a competência é testada a todo momento em que o sacrifício é presente cria uma carreira que sacrifica muito a vida familiar sacrifica muito as raízes que cada um de nós prezamos aqui e os membros do Serviço Exterior Brasileiro fazem com grande abnegação e grande sentido de serviço à pátria duas opiniões apenas aqui dois pontos aqui sobre a reforma administrativa a necessidade de um olhar sobre a remuneração porque nós não moramos no Brasil nós não temos acesso à saúde pública escola pública nós dependemos aí de vivemos e gastamos em moeda estrangeira em todos os países e somos aí vivemos ao sabor da política cambial desse país que evidentemente não 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 dominamos que possamos ter a justa remuneração é um reclamo da casa outra coisa é a questão da profissionalização deputado o Instituto Rio Branco desde 1945 é a única maneira de ingresso na carreira de diplomata é um concurso de provas bastante específico bastante rígido e rigoroso ao longo da carreira os diplomatas são também testados em mais de enfim de três cursos de aperfeiçoamento até poder então galgar as posições mais altas e representar o nosso país no exterior da melhor maneira possível e de modo que que se tenha em conta essa questão da formação se tenha em conta a especificidade e o pioneirismo do Instituto Rio Branco criado em 1945 que isso possa ser preservado na reforma administrativa quando vossas excelências se fizerem análise é o deputado Rodrigo Agostinho de São Paulo presidente da frente do meio ambiente agradeço as palavras realmente a responsabilidade como uma diferenciada é o objetivo é a posição brasileira pensamos que não devemos nos afastar dela a previsão de encaminhar uma NDC na COP26 atenderá claro ao que o presidente Bolsonaro anunciou na cúpula de líderes agora do dia 22 de abril deste ano os compromissos de antecipar para 2050 de 2060 para 2050 a neutralidade de carbono emissões líquidas zero de carbono e também o cumprimento da nossa meta de erradicar o desmatamento ilegal até 2030 são metas ambiciosas é bem verdade mas as metas estipuladas por países desenvolvidos como Estados Unidos e Alemanha por exemplo também o são China também o é de modo que eu penso que é a cooperação que vai nos levar a encontrar todos os países solução para esse dilema que afeta a todos nós deputado Ivan Valente muito obrigado por suas palavras sobre a imagem do Brasil eu me recordo aqui de uma palestra que tive do embaixador Marcos Azambuja quando eu ainda estava no Instituto Rio Branco no ano de 1991 nós perguntávamos éramos alunos do primeiro ano do curso de preparação à carreira de diplomata e perguntávamos todos ali embaixador o que fazer para melhorar a imagem do Brasil no exterior e ele nos disse a imagem se resolve quando você resolve a essência quando você resolve os problemas então cuide da essência que a imagem se cuida a si mesmo o que eu pretendo fazer deputado Ivan Valente é dizer o seguinte quando o presidente Bolsonaro me honrou com esse convite ele teve de mim a certeza de que ele ia ter 100% do meu empenho 100% da dedicação e digo mais como disse no meu discurso de posse há uma vontade coletiva imensa de acertar por parte de todos os diplomatas e servidores do Itamaraty não subestimo esses desafios mas maior é a nossa vontade coletiva de acertar o Itamaraty tem hoje uma das diplomacias mais profissionais do mundo esse é um ativo e é um ativo que está a serviço do Brasil e esse ativo você pode ter certeza você pode ter certeza eu utilizarei empenhado em resolver os problemas e resolvendo a essência penso que nós vamos ter uma melhora na imagem sobre se o Brasil emite 3% eu acho que é pouco 3% ainda que seja o quinto país mas eu entendo o que diz vossa excelência nós aqui falamos de estoque e temos que cuidar também de fluxo fluxo de emissão estamos cuidando penso eu na proposta ambiciosa que fez o presidente Jair Bolsonaro e aí eu devo dizer o meu discurso de posse foi feito na frente do presidente Jair Bolsonaro quem proferiu o discurso na cúpula de líderes foi o presidente Jair Bolsonaro eu não tenho razões para duvidar de que o presidente Bolsonaro e seu governo estão empenhados em resolver essa questão a Amazônia para os brasileiros vossa excelência tem razão deputado e é por isso que temos que cuidar também dos Amazônidas não é já falei sobre Brasil, Índia e África do Sul sobre a questão de patentes mas para não deixar aqui sem resposta penso que o que nos interessa mais é a terceira via a quebra de patentes para medicamentos em países que o fizeram demorou demoramos quase dois meses dois anos a fazer desenvolvimento os medicamentos genéricos pensamos que com vacina não conseguiríamos fazê-lo se não tivemos a transferência da tecnologia por isso nós entendemos que hoje o problema é produção gargalo de produção e de logística mais do que uma questão de patentes deputado vai de melo do espírito santo a cingapura brasileira um papel um país que tem tudo para ser um hub do comércio internacional tenho dois colegas diplomatas que são de lá o deputado Zé Carlos da Fonseca foi inclusive deputado federal participou aqui dessa casa e deputado Rodrigo Fonseca que hoje é o chefe do escritório de promoção comercial sem dúvida alguma eu ia chegar neles aqui justamente de modo que então não só é a cingapura brasileira o potencial que tem do comércio exterior mas também como vossa excelência bem aponta é um repositório de ilustres e eficientíssimos diplomatas o agronegócio vossa excelência tem razão ele não parou se o mundo hoje se alimenta é graças ao agro apenas para encerrar gostaria de dizer quando o mundo importa alimentos do Brasil importa tecnologia e o agro no Brasil hoje ele se faz com inovação não é com devastação é nesse espírito de que realmente tivemos muito da China em relação a vacina mas damos muito a China e ao mundo também é nesse espírito construtivo de cooperação que eu encerro aqui a minha fala com agradecimento as senhoras e os senhores deputados e especial ao presidente Aécio Neves muito obrigado pela oportunidade presidente agradeço a vossa excelência pela clareza da exposição realmente novos ventos só para a nossa política externa eu vou pedir licença apenas para liberar o ministro que tem realmente um compromisso agora e volto aqui a presidência para dar a palavra adora Henrique Fontana e marcar a nossa próxima reunião peço licença por dois minutos o presidente e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.